Vamos lá gente Bom dia a todos Vou aproveitar o dia Vou gravar uma aula Só para a gente marcar De novo Como é que vai abrir o mercado Não precisa ficar vendo de madrugada Futuro americano positivo Bolsas europeias positivas Então a gente vem para abrir em alta No nosso índice Isso sugere índice para cima Dólar para baixo no primeiro momento Bem Estou Estou em casa hoje Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui Primeiro começar pelo dólar E ver o que o bandido está fazendo O gráfico de 15 minutos do dólar Resolveu testar o topo ontem E aí a gente pode ter aqui O preço tendo feito o teste de topo ali No 6870 Sugere que para baixo tem espaço Não vamos esquecer que a gente está com rompimento de fundo de 60 minutos E temos alvo Então caso O dólar queira cair Nós temos Movimento de 60 minutos Com alvo para baixo E o movimento de 15 Caso venha cair Também Começa a ficar legal Onde é que fica muito bonito A condição de venda? Abaixo Do último ponto Que ele parou de cair Que é aqui Então Perdeu o 34 A gente tem novamente O alinhamento das coisas Indicando Que vai cair Onde é que está a venda boa do dólar? Abaixo de 34 Qual a sugestão? A sugestão é que o 15 minutos Vai apontar Para novo fundo Esse novo fundo Na casa de 38 80 Os 60 minutos Já está com o fundo rompido E ele tem um alvo para baixo Para continuar caindo Que é também Para 38 80 Então Essa é a sugestão Do dólar para baixo Temos 15 minutos 60 minutos Apontando 38 80 Tá? Caso o mercado venha cair Esse é o ponto a ser observado Nos 5 minutos A gente tinha ele em tendência de alto Até porque O 34 É o ponto importante Porque dá para ver agora aqui Que a última linha de tendência Formou Aí Então Enquanto não perder o 34 Que é o último fundo A gente não tem Uma nova possibilidade de queda Como ele sugere Abrir em queda Devido aos futuros americanos A gente tem que ficar de olho aqui Abrir em queda Testar o topo E voltar para baixo Lembrem-se O ajuste do dólar É 39 44 Então Preço estando abaixo do ajuste O viés é baixista Preço estando acima do ajuste O viés é altista No índice 5 minutos Fechou rompendo o topo A sugestão dos 5 minutos do índice Era Eu estou em onda 3 Vou tentar fazer Um novo topo Entre 42 843 140 Então Esses são os alvos Na subida para o índice Ele deve abrir subindo Gráfico de 60 minutos do índice Tem uma característica aqui Que a gente pode chamar de Um possível Ombro Cabeça a ombro Informação Então nós temos Ombro esquerdo preenchido Formatado A cabeça Então Então se ele voltar aqui no 43 e 100 Que é o alvo dos 5 minutos Poderíamos ter Nada além do que Aquele ombro Cabeça a ombro Já que a gente conhece Então 43 e 100 Que é o alvo dos 5 minutos Formataria o ombro Cabeça a ombro perfeito Então quem acredita na venda Chegou no 100 Pode ficar caçando venda E enquanto ele não perder A linha de tendência de 5 minutos A gente não deve pensar Numa venda tão forte Ele vai estar subindo Alguma dúvida Algum comentário Quanto ao índice Quanto ao dólar Pois não Fabrício É Exato Então pensa na rolagem A rolagem Pode ser aquele dia Onde o mercado Cai a 100 pontos No dólar Então O alvo de 38 e 80 Não vai ser um absurdo Caso ele comece a cair Pensa o seguinte Pensa da seguinte maneira Na rolagem O pessoal tem que se Corrigir a mão Então o que seria Corrigir a mão O cara está comprado Ele precisa rolar Para estar comprado No próximo contrato Que vence segunda-feira Então Como ele está comprado Nesse Ele precisa vender E aí é um volume grande Porque os caras Tem a posição do mês inteiro Que precisa rolar para frente Então aqueles que fazem posição Começam já hoje Ele sabe que Segunda-feira Vence o dólar E ele vai ter que Se rebolar Porque ele precisa Vender um contrato Comprar o outro Comprar um e vender o outro Até para fazer O cenário de Como que eu vou usar a palavra O cenário de Manter a posição A questão da rolagem E principalmente o dólar É importante Por quê? Porque Esse cenário de rolagem Ele vai além das pessoas Que fazem trade Você tem as indústrias Por exemplo Que querem defender Garantir o preço em dólar Que elas têm E elas precisam estar Compradas ou vendidas em dólar Para poder Exercer o direito delas Daquela vontade Por exemplo Ela quer garantir um preço de dólar Porque ela acha que o dólar Vai subir Ela tem que ficar comprada no dólar Porque senão De repente o dólar Dispara para cima Ela vai ter que pagar mais caro Então Independente do gráfico Ele vai comprar Ele vai vender hoje Porque para ele Não é o trade que importa Então ele só quer Refazer a posição dele Tá bom? Então hoje Quando o cara começar a vender Ele vai vender E às vezes ele tem para vender 10 mil lotes 15 mil lotes E ele vai vendendo Até Montar a posição Ele está abrindo Por enquanto O dólar Dentro da estabilidade Olha 57,5 Abertura do dólar No fechamento E o índice Está abrindo com o gap de alta 42,900 Rompendo a máxima de ontem Já Então Para mim É índice subindo E dólar caindo Só que o dólar Tem suporte no ajuste 44 Então o dólar Acreditando que cai Tem que vender Então vamos pensar assim Quanto que eu vou vender Eu já penso aqui Numa venda de 4 contratos Lembrando Eu vou fazer a aula hoje Só para vocês verem Como é que eu vou me comportar Vendendo a 4 E acreditando que vai cair O que eu sei? Eu sei que ele vai parar No 44 Então Lá No 46 Eu já venho aqui E faço assim 48 Eu compro 3 Por que? Se chegar até lá Ele vai parar no 47 46 Tá? Que é o ajuste O stop Desses 4 contratos Eu vou colocar na máxima Que é o 70 Então já Põe aqui 70,5 O stop Não posso ficar sem stop E A ideia Rolagem Tá acima do ajuste Vai chegar no ajuste primeiro Então por isso que a ideia é de venda Posso tomar um calorzinho? Posso Que é abertura Mas A ideia é vender Porque ele vai lá no ajuste primeiro Para depois ir Como ele está acima do ajuste Tendência primária É alta Então no ajuste Tem a compra de risco O que você pode fazer? Aqui no ajuste Eu poderia fazer algo assim Em vez de comprar 4 Eu venho aqui E compro 8 Aqui E aí eu já venho Para revender Os meus 8 Assim que ele voltar Para testar o topo Então eu posso já fazer um trade Virando a mão no ajuste Tá? O índice Olha onde a gente falou Da abertura dos 5 minutos Que ele ia para o 100 Onde ele já chegou? Tá? Lembrem do valor do ajuste 44 Então vai bater aqui Na primeira Toma um choque Tá? Quem vendeu aqui a 58 Faz o parcial Não precisa ficar esperando Aqui lembra Se eu estou na boleta demo Então para mim tanto faz É só para vocês entenderem A forma de pensar Tá? O índice Abriu no alvo de 5 minutos Vamos dar uma olhada No 5 minutos E no 60 Onda 3 Os 60 minutos do índice Onde que ele abriu também? Lembra do ombro cabeça a ombro Que a gente viu lá? Olha onde ele está Então assim Por exemplo Quem acha já que o mercado vai cair Tem que pensar já na venda Por quê? Porque aqui é o ponto da venda Aqui é o ponto Onde ele vai Falar assim Olha Eu travei na linha de tendência Aqui do ombro esquerdo Então aqui Nesse ponto É importante focar Tem vendas E tem compras aí Tá gente? Agora O que a gente sabe? O índice Dificilmente vai cair Sem as ações abrirem Porque ele já está precificando A abertura das ações Então ele vai esperar As ações abrirem 11h30 O Dow abre Então assim O que acontece? A gente tem a abertura Às 10 horas das ações E às 11 horas E 30 minutos Nós temos quem? O nosso amigo Dow Jones abrindo Como as ADRs lá Os gringos Não venderam ADR Por exemplo Aqui já vai estar caindo De repente Então assim Quando abre o Dow O pessoal faz o mercado subir Para eles lá venderem caro As ADRs Tá certo? Então por isso que A gente sabe Que o mercado só tende a movimentar Após O O Abertura do Dow Lembra do comentário do dólar Que ele está em tendência Primária De alta Porque está acima do ajuste Então a primeira vez Que ele vier aqui Ele vai voltar a subir Funcionou de novo Como eu estou na conta demo Eu não fiquei a risco Para Fechar a minha posição Tá? Alguma dúvida Quanto ao comentário Que foi falado aqui Até agora? Cabelo Está com o áudio Aberto Quer falar? Fica à vontade Então Pode subir Isso aqui é pelo gráfico web Tá? Ó a vendinha de risco No dólar Lá no 63 63,5 Por quê? Porque o lote Está no 65 Tá? 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 Ó o índice Ponto de compra Do índice 9,65 Já é uma entradinha De scalper No 9,65 Deu entrada Onde que é o stop? 9,20 Quem compra 9,65 Já bota A saída 9,25 0,25 43,025 Então Devido a rolagem Dá para se imaginar Um grande movimento do dólar Tanto para cima Quanto para baixo Tá? No caso aqui Eu estou só fazendo comentário Para todo mundo entender Onde que as coisas Ficam boas Ou ficam ruins Tá? Então olhando para o dólar Num primeiro momento Ele fez em relação a ontem Ele tinha feito 70 Caiu nos 49 Aqui, 48 Onde que ele está aí? 6,2 6,3 Resistência Então Caso você acredite que cai Aqui tem que ser vendido Ah Igor Dá para fazer as coisas? Pô Você poderia vender aqui 6,3 6,3,5 Vendeu Aí você já bota O stop O stop onde vai ser? Você pode cobrir o lote Do 6,5 Ou colocar o stop No ponto certo Que é o 70 De qualquer maneira Onde que você vai Pôr a saída? Bota a saída no 58 Para comprar Hoje é um dia Bem atípico Para o dólar Gente Bom dia Dá uma corrigida aí Eu não posso fazer nada aqui Preste atenção na aula Evitem falar desse tipo De problema na sala Porque eu não resolvo E vocês também não Então assim É o atendimento Quem quiser vender o índice 920 É a venda Quem comprou o índice O stop é 920 Daria Vende 920 0,870 Por que? Você sabe que ele está vindo para a média Então ele tem 240 pontos Até a média Entendeu? Você já vê o alvo Tem bastante alvo para baixo Então aqui Dá para você querer pegar 30, 40 pontos Entendeu? Você tem 240 Agora Tentou corrigir O stop é 9,85 Passou do 8,5 Tem que sair fora No índice Estando ele em tendência primária Você pode fazer a mesma coisa aqui Pensa numa compra A 810 Por exemplo Segura tua compra Num primeiro momento Mas assim A ideia de comprar um lote aqui É Eu vou comprar Se ele subir 60 pontos Eu fecho 5 E seguro 3 Para jogar o médio para baixo E ficar Estável Dentro da minha operação O dólar Perdendo 60 Onde que está vazio o book Até 5,6 Então o que acontece Eu já sabendo disso Eu tenho que olhar o book E falar Putz Eu acho que vai cair Então eu vou pôr minha saída Onde? No 57 56,5 Porque abaixo de 60 Só tem lote no 56 Então eu já Dou uma de esperto aqui E vou lá Posso tomar o stop? Posso Claro que posso A ideia aqui Não é mostrar o operacional É só a forma de pensar Tá? O operacional que eu digo É assim Ganhar ou perder Aqui eu quero que vocês Aprendam a pensar Com o que o gráfico Está dando para vocês O índice Abriu com gap Suporte Vai ser a máxima de ontem Então ele fez aqui 945 Chegando ali Na zona do topo anterior Aqui é um ponto Onde ele tende a Tentar subir de novo Aqui Detalhe Eu coloquei a 10 A ordem Não pegou Fez 25 Quero que vocês imaginem Que eu pudesse ter Pego a 25 A 30 E aí de repente Se ele chegar a 930 Eu já teria que fechar Como não pegou na primeira E ele subiu Ele está testando o topo Então na volta Ele vem para romper o 25 E afastar mais O que eu faço? Já abaixo um pouquinho mais Então vou deixar 770 Mais minha ordem Essa é a teoria básica Do preço Ele faz Perna 1 E perna 2 Certo? Então como você já viu Que ele veio Até 20 E subiu Isso é uma perna 2 Na volta ele vai fazer assim Entendeu? Então não adianta mais Você comprar aqui No 810 Porque ele vai se afastar Então você já viu isso também Já bota Opa Vou tentar comprar melhor Mais bem colocado Apesar de ser uma compra Você consegue medir Aonde que o preço Pode Te dar uma vantagem 70,5 Mas aqui Tem um detalhe importante Era para ter fechado Aqui O Fabrício Como eu estava falando Do índice Ele subiu Eu comi bola Mas se eu estivesse operando Eu não ia comer bola De ficar olhando outra coisa Eu ia estar aqui Eu ia ter fechado Pelo menos um parcial No 50 Vendeu a 58 A primeira 8 pontos 0 a 3 contratos Eu ganharia 3 vezes 8 24 pontos Eu ia estar comprado 58 mais 24 Eu ia estar tranquilo Entendeu? Olha lá O 10 Se tivesse acionado 100 pontos Aí você fecha 60% da mão Por quê? Porque aí agora Você derrubaria o médio Então precisa também Ter sorte de comprar No ponto certo Onde ele está? Aqui É uma venda Por que é uma venda? Porque ele está em tendência Nesse cara aqui Então Quem acredita Que esse cara continua Tem que supor Que ele só testa o topo Então Ele vai parar por aqui E o stop está aqui 9,85 E aí ele tende a vir Para cá Continuando a tendência Formou uma linha De tendência de baixo Aqui Opa Mudou Tendência primária De alta Acima da média Então agora Se ele passar Do 0,0 Ele está indo testar O 125 Que é o topo O dólar O lote está No 60 Depois no 56 Ajuste 44 Hoje 26 de fevereiro Penúltimo dia De negociação Do mês de fevereiro No último dia Acaba a negociação Do contrato Do dólar O H O que acontece? Você vai imaginar Que ele Está em Dias de rolagem Que vai até Segunda-feira Então na hora Que ele fala assim Eu vou andar Ele vai andar Bastante ponto Eu já sei disso Vocês sabem disso Todo mês É a mesma coisa Semana que vem Primeira sexta-feira Do mês Payroll Notícia mais importante Para o dólar Já sabe É sempre esses dados São dias onde você vem Supondo que Ganha-se Bastante dinheiro É Eu estou por aqui sim Fica à vontade Só um detalhe Referente à tendência O que você tem que imaginar Que No caso do dólar Ele vai Independente da tendência gráfica Hoje Esses dois dias A não ser que saia um fato relevante Ele não tem muito o que respeitar Na análise técnica Em termos de tendência Primária Porque é rolagem Tá Então hoje Ele tende a Movimentar bastante Segunda-feira Movimentar bastante Baseado Na rolagem Tá A rolagem Nada mais é Do que o cara Se desfazer Do contrato H E Entrar no próximo Contrato Da próxima série Do dólar Tá Ó A venda do dólar Agora Agora Já tá Aqui Ó Então Por exemplo Se ele fizer Meia Dois Ele dá Venda Então quem Quer vender No sinal Meia Dois É venda Onde que é o stop Vai ficar no Meia Cinco e Meio Por quê Porque aí você já viu Agora o cenário De queda Então o que é o cenário De queda Você acha que ele cai Ele montou Perna 1 pra baixo Uma perna 2 pra cima Na volta ele vai romper o fundo E vai vir pra cá Assim Então já é a entrada De scalper No meio A dois Você já sabe disso Pra cima ainda tem alvo Sim Tem alvo pra cima Ele tem a perna 1 pra cima Uma possível Perna 2 E caso ele supere Esta máxima Ele tá subindo E vai me dar o stop Lá provavelmente Tá A entrada de scalper Do índice agora Tá no 975 Tá Na compra Que é o quê A mudança de comportamento Do preço Então a gente tá vendo Algo assim 1 pra baixo 2 pra cima Testou fundo Ele poderia só Cair Se ele não cair Ele vai inverter O comportamento Aqui é a mudança Então 975 É pra quem acredita Que sobe É gratuito Tá no pitch Pra você acessar Depois Que eu acabar a aula Aqui eu explico O estudo Tá bom Ele tem que perder O 60 Que os lotes Estão aqui Concentrados No 60 Abaixo de 60 Ele vai até o 5,6 Porque é o alvo Aí o que eu faço Eu tô mal colocado Já vou me corrigir Não quero ficar Lá Pensando de todas Essas formas Entendeu Tenho que zerar Tô muito grande Vendi a 63 Vou subindo ali Pra zerar 8 E subir meu médio Vamos ver se pega Aí tô no 60 Olha o meu médio Agora É como se eu tivesse vendido Em 4 a 65 Lembra que eu tava 4 a 58 Beleza Já melhorei meu custo Não tô tão grande Ele vai cair? Acho que sim Daria pra deixar a ordem No 56 No 58? Sim Daria Porém O meu objetivo Quando eu fiz a venda Era corrigir minha mão Subir meu médio Pra cima Aqui onde ele tá Enquanto ele não rompeu 34 Ou não rompeu 70 É consolidação Como ele tá Bem próximo do 70 Eu prefiro vender Porque o meu espaço A minha margem de erro Pra cima é pequena É do 65 Pro 70 Agora Pra baixo na compra Você sabe que você pode comprar Por exemplo 58, 59 E não necessariamente Ser uma venda Ou seja Ele pode cair a 52 A 40 E ainda assim Começar a subir Então Eu sempre opto Pra ver onde tá A resistência Ou suporte Mais próximo E trabalho em cima disso Se a resistência Tá em 70 E aí eu vejo Que o alvo todo Da queda Tá pra 34 Eu vou fazer A operação de venda Se ele estivesse Próximo ao 34 No 42 43 Eu não iria optar Por vender E sim comprar Supondo que ele sobe Ainda assim É uma condição autista O que é uma condição autista? Nada mais Nada menos Que perna 1 Perna 2 Se romper Este cara aqui Que é meu médio Ele provavelmente Tá indo romper o topo E puxando até uns 70 e pouco Dá pra defender o dólar? Dá Reparem Que o book Tá vazio aqui Se chegar no 65 Ele vai até um 68 Então aqui A máxima é quanto? 64,5 O que eu posso fazer? Me defender Como é que eu me defenderia? Vou comprar No 65,12 Largar no 67,5 12 Quando eu tô vendido em 4 Compro 12 Eu fico comprado em 8 Mas quando eu vender 12 de novo Eu volto pra venda em 12 Em 4 novamente Essa é só uma defesa Dois pontinhos e meio Que eu quero Os lotes estão no 68 Olha o tamanho dos lotes aqui Agora no 61,62 É rolagem, gente Então assim O cara vai botar 500 lotes aqui Não achem que é muito Porque na rolagem O cara precisa do lote Ele vai tomar o lote 500, 1000 lotes Eles vão tomar Um dia atípico É dia de rolagem No índice Ele tem uma venda A 870 E uma compra Agora mínima Em 940 Eu quero comprar o índice Na média móvel De 1 minuto É a regra Por que eu não comprei O índice ainda? Eu estou meio desconfortável Por ele ter aberto Na resistência De 60 minutos No topo do ombro Cabeça a ombro Tá? O dólar Onde é que ele vai ficar bonito Aqui pra mim No meu modo de ver Ele mudando o comportamento O que seria mudar o comportamento? O cara que derruba É esse cara aqui 1, 2 1, 2 Então Agora Ele ainda pode cair aqui Mas também não sugere andar muito Ele vem no 54 Se cair O que eu estou imaginando? Eu quero a mudança Eu preciso ver a mudança Então a mudança seria o que? Esse movimento se tornar 1 E ele vem muito longo Essa perna Pra que se tornar uma venda Na volta Tá? Qual que é a teoria primária? O índice tá Abertura de gap Longe da média Cai na média Na média É uma compra A tendência primária É compra Então o trade melhor Por enquanto no índice É compra Principalmente Quando ele está próximo à média Você sabe que longe da média Ele volta pra média Então se eu quero vender Uma tendência de alta Eu tenho que vender longe da média Pra mim Não comprar suporte É vender suporte Não existe Pergunta Nem dúvida Idiota Tem você não conhecer Manda Você tem que olhar os dois A compra te ajuda A venda vai te ajudar Pra você sentir Se a pressão vendedora É maior do que a compradora Olha lá Dá pra otimizar a saída Se der certo Porque o lote tá no 69 Então Daria pra colocar no 68 68,5 Já ajusto Já vi isso Acima do 65 Ele vai até o 69 Aí eu quero que vocês percebam O seguinte Isso é uma estratégia de defesa Vamos ver se vai dar certo Na hora que ele me der o start O ideal seria Fazer uma vela negrinha Pra baixo aqui Pra depois dar o start Por quê? Porque aí eu preciso Do stop certinho O stop por enquanto Tá ficando no 60,5 Tá? Então na hora que ele comprar No 65 Eu tenho que pôr stop No 60,5 Se ele fizer uma venda Uma vela negra Aqui pra baixo Ó Fez né A vela pra baixo Fechou a vela Ele me deixou legal Porque ele deu a venda Tornou já o movimento maior E automaticamente Ele já me dá o stop correto Então agora já temos Um Um possível dois Na volta é queda Aí ele já também fala Que o movimento É um pouquinho maior Beleza Só que ele tá ascendente Então o que que eu quero? Eu quero ver Um pra cima Dois pra baixo Na hora que ele romper o 65 Ele vai fazer isso Então já pegaria Meu gain aqui A gente sabe Que ele libera Esta subida Se romper o top Aqui Olha o book vazio Pra baixo Então por exemplo Quero potencializar Minha venda tem que ser No 59 Aí eu venho aqui 59 Onde que tá o lote? 56,5 Aí eu já posso pôr aqui 56,5 sai Onde que tá o lote? Não deu certo Rapidinho Bota a saída na pedra Vai subindo Opa Saiu Olha meu médio Já é 69,5 Onde que é meu stop? 40,70 Então ó Já tô no preço lá do stop Agora fala Olha Eu vou deixar Agora correr Eu tô vendido E meu stop é muito pequeno Transformei Tá certo? Pra onde que ele tende a cair? 46 Então o que que eu vou fazer? Puxa Eu não quero 44 É o ajuste Aqui no ajuste Eu compro Caiu aqui de primeira Eu compro Repara como ele transformou O movimento em maior Aquilo que eu falei Assim pra vocês Eu precisava que ele transformasse Em maior Pra mim poder vender Onde que ele falava Eu caia 54,5 Onde que ele veio? 54 O índice Deu a compra Então agora Não dá pra mim Comprar mais Na média Porque ele já tá indo Então vou tirar Essa ordem daqui Onde é que ele tá indo? Quem comprou lá No 9,70 Tem que fazer o scalper Defender Faz o parcial E tira um pouco Pra derrubar o média Porque você sabe Que ele tá num alvo Tá? Pois não Quem me chama? Tudo bom? Na hora que ele fizer 51 é venda Que aí ele vai perder O fundo do dia Aí ele vai no ajuste Então Por enquanto A gente sabe disso Olha só Como que ele vai fazer Aqui Ele dólar Eu tenho O mercado Andando em tendência Mas qual que é o último movimento? O último movimento Ele caiu dali pra cá E isso aqui é um 2 Então Na hora que ele rompe A mínima da vela aqui Ele tá continuando a queda Eu já sei disso Então Se eu quisesse entrar Porque eu acredito Que vai cair bastante Eu teria que vender agora Ele Na perda dos 53 Ou seja 53,5 É venda Continua a queda E onde que seria o stop? Nessa máxima Que ele tá deixando agora Por enquanto 57 Como é rolagem Eu não vou ficar fazendo Tradezinho muito curto Até porque a gente sabe Que entre O ajuste 44 E o 70 Não tem muita coisa Pra subir Outra coisa que eu tenho Que me preocupar Eu tenho que ter um stop Aqui em cima Que é por exemplo Olha Se o mercado Sem uma notícia Eu preciso stopar Eu tô vendido a 69,5 Vou deixar o meu stop No ponto correto Tá? Wagner Teu áudio tá aberto Não esquece de fechar É Eu acho que essa Tem que fazer Aqui agora A venda Seria 54,5 Então Eu posso agora Fazer 54,5 E vou tentar Sair a 51,5 Ficar pelando Junto Por que 54,5? Porque eu quero Continuar o movimento Então eu tô vendo Que ele fez Perna 1 Isso é uma dor Na hora que ele vier Aqui pra cá Ele aponta pra baixo Ele tá caindo pra cá A mínima É 55 O lote Tá no 55 Depois 51 Olha os lotes Assumiu tudo Então o cara vai bater Vai vir no 51,5 Onde que vai ficar o stop? Eu vou colocar o meu stop No 58 Deu a venda 58 É stop Ah, eu acho que cai mais Eu acho que vai no alvo Igor 1 pra baixo 2 pra cima Então qual que é o alvo? 46 e 25 47 O que que eu vou fazer? Ao invés de sair no 51,5 Bota aqui já no 40 E 8,5 Ó, 55,55 54,5 É venda E se ele quiser subir? Pode subir Aí vai virar a consolidação Bom dia Tem Mas não é questão disso Ali você vai acompanhar O que o preço tá fazendo A visualização do book Por exemplo Quando o cara deixa o lote aparente É bom pra gente É fácil de visualizar É fácil de tirar a leitura Agora vai ter momentos Que o cara tá com o lote oculto Por exemplo Ninguém garante Que o cara do 57 Não tem 2 mil lotes pra vender E ele esteja repetindo Ordens a 57 Entendeu? Então assim Quando o lote tá aparente Perfeito Agora Se não tá aparente Por que que tá caindo? Entendeu? A vontade do preço é cair É isso que eu quero dizer E outra Eu não sei se vai cair Eu só aposto no que o mercado está fazendo Então Ele vai Dar a venda? Possível O que que eu vou fazer? Eu vou colocar meu stop 58 é stop Só pode cair Olha Como ele já rompeu o fundo Do 54,5 Já tá no 52,5 Aí a questão é Eu sou olho grande Eu quero o alvo da operação 48,5 Mas eu também posso falar assim Eu só quero fazer 52,5 Dois pontinhos Ó meu médio 71 Já entra isso aí Acabou Se eu quiser no 48 É porque eu acredito que vai cair Então Eu vou pagar pra ver Aqui tá na demo Tá? Acho que o índice vai subir Preço acima da média Vou comprar 5 Depois se ele configurar que vai cair Eu me defendo Tá? Deixa aí por enquanto Vou comprar no ponto certo O dólar Tá caindo Qual que é o alvo? 47 46 O ajuste 44 Se passar o 51,5 Ó o lote 51,5 E depois Cadê o lote? 48 Então assim Você sabe qual é o alvo 48? Se o cara tocar fogo aqui no 51,5 Tocar pra frente Vai lá Pega o aprendizado aí Que depois a gente vê Esse negócio de operar ou não operar Tá? Se não Não tem sentido Eu tô dando aula E você querendo saber Se eu tô ganhando dinheiro A questão é Vocês estão ganhando dinheiro Ou sou eu? Olha lá 49,5 fez Não fez? Só que o que a gente sabe agora? Que esse cara é maior agora Então olha só O cara que tá caindo de verdade É esse cara aqui Esse cara pode vir aqui Então Eu tô fora da operação Onde que eu quero vender? Eu acho que cai Você vai querer vender aqui 58,57 Que é a média móvel E a retração desse último movimento vermelho aqui Essa queda Tem retração aqui Então aqui é a venda 58,58,5,59 É aqui a venda E se ele não cair? O problema é dele Rompeu a mínima do dia? Rompeu Olha o financeiro já Você acha que eu ia estar com um problema Pra ganhar mil reais hoje? Estou gravando a aula, tá? Faça duas perguntas Por favor Sim A média é uma retração natural do preço Mas aí vamos dizer o seguinte A média é onde provavelmente Os canais vão formar ali Então os canais de alta Os canais de baixa Tem os canais de baixa Os topos próximos à média E os canais de alta Os fundos próximos à média Exato Aí aqui Eu já vi que abaixo de 45 Ele vai no 42 Então eu não vou comprar no 44 O que eu vou fazer? 42,5 Tá? Já que é pra mim comprar Só vou comprar se for ali O ajuste é aqui 44,46 Os caras vão defender aqui O certo Era eu zerar O preço aqui no 47 Essa mão minha já está zerada Por quê? Porque é o ajuste Olha lá O cara tomou a 5,6 Aqui subiu muito Eu vendo na hora Aí já bota aqui pra comprar também Os caras estão se pegando aí agora Meu objetivo é só corrigir o média Lembra do ponto 57, 58 é a venda Quanto que pegou a venda aqui Só pra confirmar 53,5 Não tem problema Então 51 Já vai tocar lá agora Os caras estão se pegando Mas nada mais Nada menos Do que a rolagem Gente Isso é rolagem Ó O cara vai tocar fogo Lá em todo mundo Por quê? Porque o cara quer o lote Então pra ele Esses lotes tudo aí No 49, no 50 Não tem valor nenhum Ah, fiquei na dúvida Não vai? Bota pra sair no 52 A venda está aí Entre 56 e 58 O stop é no 70 Lá em cima 68,5 Ah, Igor Eu acho que não vai Hum, você acha que não vai? Zero Tanto faz Eu não sei Depende da estratégia Eu estou comentando o gráfico O lote é só um apoio De verdade, não Aliás O lote azul é compra O lote vermelho é venda Ó O mini índice Eu fiz lá a comprinha Já zerei 4 Pra derrubar o médio Então eu estou comprado Como se fosse 760 Mas eu zerei 4 Aqui eu não falei na hora Porque é só pra corrigir a mão Ele está muito mal colocado Eu não gosto da ponta Que o índice está comprado aí Tá? Tá? Não Todos os últimos Dois dias do mês Né? Porque vence O dólar Vence mensalmente Então No último dia Ele expira o contrato H E vai começar o próximo Vai começar o dólar I Se eu não me engano Olha lá O dólar dando a venda Lá no 53 Ele acabou de fazer A mínima na vela Né? O que que eu posso fazer? Deixar meu gain No 50 e meio Que vai pegar Meu médio é 74 Entrei e saí Segura aqui Estou com o stop Não fico mais negativo No dia Pois não Pois não Pois não Então É isso que eu quero que você entenda Cadê a compra do índice aqui Deixa eu só ver Onde foi Ó Eu comprei o índice a 900 E vendi a 935 Então o que que vai acontecer? Eu comprei 5 contratos Vezes 935 Ó 900 Tá? Só que eu fui lá E vendi 4 Vezes 935 Tá? Então significa Que eu ganhei 35 pontos Vezes 4 contratos Comprei a 900 Vendi a 935 Ok? 140 pontos 900 Fiquei com 1 Aí o que que ele faz? Pra mim 900 Que foi o preço desse um contrato Menos 140 E aí ele vai me jogar Médio a 760 Eu sei que esse médio É onde o financeiro zera Tá? É, aqui no gráfico sim Tá? Mas a ideia desse médio É claro que você tem que pensar o seguinte Ele tá 945 Se ele chegar a 760 Não precisa ser muito inteligente Eu estou perdendo É fato Tô perdendo dinheiro Só que psicologicamente A minha cabeça hoje Ela só considera Que eu estou perdendo No final do dia Então o que que significa? No final do dia Eu terminei positivo Aí eu Puta Hoje eu ganhei Agora Eu tô no jogo Eu tô montando a estratégia Pra mim fazer a minha meta Então o meu objetivo É trabalhar esse número Pra nunca tomar o calor Então Eu tô fazendo isso no dólar E tô fazendo isso no índice Eu não quero tomar o calor De ficar o seguinte Vender a 40 O dólar E de repente ele tá a 55 Eu não quero ficar pressionado Pelo preço Entendeu? Pois não Ele vai quebrar a linha de tendência E o índice Então eu vou vender aqui E vamos ver se vai dar certo Eu vendi 8 Fiquei 7 vendido E eu quero comprar 6 Onde que eu vou comprar esse 6? Eu vou comprar esse 6 No 865 Que é o que eu quero que você entenda Ele tá quebrando a linha de tendência Por que que eu vendi? Tá esticado Eu sei Ele tá quebrando essa linha de tendência aqui Então ele tá sugerindo que vai cair Aí olhando isso Eu já entrei na venda Porque eu sei que ele tá esticado Que tá no alvo dos 5 minutos Se os 5 minutos do índice quiser cair Vai cair até os 700 Aí aqui eu posso fazer o que? Deixa Em aberto Aqui tá complicado o índice Porque ele tem venda e tem compra Ele tem compra porque ele tá acima da média Mas tem a venda porque ele tá longe E aí ele pode cair na média de 5 E não compensa ficar comprado Então eu tenho que tentar fazer o médio Costurar minha mão pra eu ficar bem colocado Vamos lá Que eu vou ver as perguntas de vocês aqui Se tiver pergunta Façam aí Então aqui como eu tô pequenininho no índice Eu não tô nem preocupado em colocar o stop Mas assim Como eu vendi agora Eu tenho dois stops a colocar Um na máxima do dia 130 Ou nesse topo aqui Que é o 43 Então vendeu aqui Aumenta a 50 e meio E aí quem vende agora Já supõe que vai cair mais forte Por quê? Porque agora a amplitude deste movimento Sugere Que ele vem pra 38 Ou seja Vai vazar o ajuste Vai vazar tudo Entendeu? 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 No 50 Você tinha que bater tipo assim 50 e meio Você bate 3 Fecha Pelo menos 2 No 47 O certo É por exemplo A mão pequena Sempre fica a favor da tendência Pra você pegar o trade de tendência Quando o mercado Vence a favor Aí você escalpela Batendo maior Porém você quer muito pouco Então você entra e sai Entra e sai Entra e sai Dinheiro no bolso O objetivo é fazer dinheiro Não ficar posicionado Com a mão carregada Porque não adianta A regra básica é o seguinte Gente Não adianta você ter vendido O índice Na perda desse cara aqui São algumas coisas Que vocês tem que pôr Como valor na cabeça Certo? Não adianta você ter vendido 50 contratos de dólar aqui A 53 E de repente ele tá no 47 46 Se você não pôr no bolso Se você não realizar a compra O dinheiro vai voltar E aí você é capaz De sair perdendo Então não é vender ou comprar É fazer dinheiro O importante Entendeu? Eu não sei se ele vai cair Eu tô apostando na queda A minha lição de casa Eu já fiz Que é o seguinte Eu sei que ele não pode passar Do 70 Então assim Primeiro Se ele voltar no 70 Eu não vou perder nada Então assim Pare e pense Eu sabendo que eu não perco Mais no dia Qual a minha dificuldade Em carregar E estar convicto No que vai acontecer É muito mais fácil Administrar a posição de ganho Olha só Quando é que o dólar Vai voltar a cair Repara aqui Que ele tem um padrão Então Enquanto esse padrão Não muda Não tem queda Então por exemplo Você sabe Que aqui No 50 É a entrada de scalper Pra quem vendeu no risco aqui Por quê? Porque vai supor Que esse cara Vai repetir o movimento Perfeito Só que Quem tá fora E é scalper Já tá de olho Nesse cara Que é a mudança Do cara que faz A perna de tendência Mudar o padrão Então A partir do momento Que ele perder aqui Já está descendente Se vai cair ou não É outro papo E aí vocês tem que Sempre pensar Sempre que existe Uma tendência Existe algum tempo Fazendo uma perna 1 Significa Que na 2 Tem problema Então Passar daqui É problemático Será que dá pra ganhar dinheiro? Não sei Porque depende do mercado A gente não sabe O que vai acontecer Eu não tenho essa Bola de cristal Pra falar Agora vai cair bastante Hoje é um dia típico Não se esqueçam É um dia Onde é rolagem Isso aí Estou dando aula Quem quiser acompanhando Em cima da aula Dos comentários Fica à vontade Fernandão O stop é Colocou a ordem de compra Acima do preço A própria boleta Já entende que é um stop Se eu colocar uma compra Abaixo É uma ordem limitada Acabou de dar Eu estou vendido Por causa disso Book do grande Do dólar Do índice Deixa eu ver ele aqui 130 lotes No 880 Se passar Está vazio Até 800 880 Está o lote Aqui no grande Do índice Então abaixo disso Cadê o lote? Não tem Então ele vai ceder Um pouquinho mais Estão batendo lá No 880 Vai passar O cara repetiu o lote O cara deu uma cacetada Ele dobrou para mais 100 Vamos para o dólar Voltou O que tem de padrão No dólar? Característica de consolidação O topo é pouca coisa Mais baixo Do que o anterior E o fundo é pouca coisa Mais baixo Que o anterior Eu interpretaria Que nós temos Fundos de mesmo nível Topos de mesmo nível Então é capaz De ele vir aqui No 65 66 E voltar a cair Passou do 65 Pode ser que suba Agora Eu acreditando Que cai Não posso mexer em nada Tá? O índice Está lá brigando Com o 880 Acabou o lote O cara baixou Para o 850 O lote Qual que é meu Intuito Nesse trade Fazer médio Para mim ficar vendido Eu acreditando Que cai Eu quero ficar vendido No índice Vou pôr a saída No 850 Caso ele chegue Aqui Não Vou pôr 780 Deixa aí Por enquanto Por que 780? Porque ele vai romper O fundo do dia Que é o 825 Se romper aqui Vai andar uns 30 40 50 pontos Então quem sabe Pega ali Outra coisa Que é importante A média móvel De 5 minutos Está ali próximo De 750 760 Que é o ponto Correto de compra Então já estou pensando Nesse número aí Ah vai cair? Não É Então Mas você já viu isso Matheus Então o que você tem que pensar? Não vamos exagerar agora Então assim Viu que não foi? Está no preço aí Que você vendeu Está um pouquinho acima Que a gente vendeu nos 30 Desmancha um pouco a mão Olha o dólar lá O que ele fez? Ele tem aquela linha De tendência Do cara que está subindo Perfeito Quem é o cara Que está subindo? Você sabe disso Um para cima Dois para baixo Três Voltou Foi Voltou Linha de tendência A primeira vez Que ele quebra a linha de tendência Você vai ter Um para cima Dois para baixo Então 55 54 é problema Porque ele poderia sustentar Azul E voltar a subir aqui Então não dá para ficar Muito pesado No 55 É quando a gente fala Que existem Dois cenários Dois cenários É mão pequena Quando alinhar Tudo um cenário Só Mão grande O cara está no 850 Mínimo Um minuto Então por que a gente vendeu? Lembra que quebrou a linha De tendência Do 1 E você sabia Que o 5 Vai corrigir na média Por isso que eu vendi Perfeito Olha só Zerei Parcial Minha mão Por que? Quero ficar tranquilo Na operação Olha meu médio Para mim perder Ficar negativo no dia Ele tem que chegar A 520 Por que 520? Porque eu estou ganhando 130 reais Ó 133 reais Divididos por ponto 2 665 pontos Para virar prejuízo Tá? Aí ele soma No preço atual 665 Por isso que chega lá Eu estou vendido Qual que é a minha obrigação agora? Não quero perder mais Acho que ele não pode superar Mais o 120 Então já vem aqui 130 Não vou perder Já estou protegido Pronto Não perco mais Olha o dólar lá Voltou no 55 Aí o cara não Quebrou ali em tendência A venda direto Não Ele transformou O movimento em maior 1 para cima 2 para baixo Então na volta Pode ser compra Quem acredita Que o dólar está subindo Tem que pensar Muito na compra Aqui 5554 Com o stop A 50 49,5 Risco Pequeno Para aumentar O rompimento Desse top E tentar pegar A perna de alta Gente Se vocês não Treinarem A forma de ver Vai ficar muito difícil Então assim Vocês sempre perguntam Para mim assim Porra Igor Como é que você ficou positivo Repara só Eu já estou Com a meta feita do dia Eu já poderia Ter encerrado o dólar Eu só estou continuando aqui Primeiro É demo Não estou ganhando E perdendo nada Segundo Eu estou dando aula Mas Num cenário bom Chegou na meta Desmancha a operação Acabou Não fica acreditando Em Papai Noel Entendeu? Não Todo mundo é Eu também quero Porque dá a impressão Que você Assim Em 40 minutos 50 minutos Você fez a sua meta Imagina se você Ficar 7 horas De pregão Aí vai fazer 7 vezes meta Não é isso? Esse é O comentário Que o cérebro Faz você acreditar Entendeu? Ele fica com isso Só que não é tão simples Porque daqui a pouco O mercado vai Abrir o Dow Ele vai romper o fundo Não vai andar Vai te deixar mal colocado Então assim Fez a meta Fecha Fecha E vai embora Exato Então assim Ele vai cair Eu acho que o dólar Vai cair Ou subir Muitos pontos Por causa da rolagem Num primeiro momento Eu estou Mantendo essa operação Porque é para mim pegar A venda Tá? 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 Certo Então aquele É o da notícia Entendeu? Inerente É a minha vontade Saiu a notícia Vai subir o dólar Pá Pega lá Já leva Acabou No gráfico Eu estou controlando O que o preço Está fazendo Pois não 15 minutos do dólar Se seria uma tendência De alta Vamos dar uma olhada Então Eu acho que não Mas aí eu vou te explicar Porque a tendência De alta Que você está vendo Para mim É uma tendência De alta De 5 minutos Então O 5 minutos Sim Está em tendência De alta Tá? Topos e fundos Ascendentes O 15 Seria esse camarada Aqui 1 para baixo Rompeu o fundo anterior 2 Zona de teste De topo E aí ele está brigando Para definir a 3 Aqui Esse É o meu 15 minutos A minha forma de pensar Aí Olhando 60 minutos Do dólar Também está em tendência De baixa Então assim Eu na minha cabeça Eu estou trabalhando A favor do 60 E a favor do 15 E consequentemente A favor do diário A pane do diário É o seguinte O diário Tem características De tendência Mas a gente também Já tinha comentado Isso nos outros dias Que ele pode O que? Ele pode estar Em consolidação Lá e não Querer perder esse fundo Mas Esse fundo aqui São 50 pontos Para baixo Agora Se o dólar Chegar lá embaixo O que o diário Já tem? Perna 1 Para baixo Uma perna 2 Testou o topo Se ele chegar aqui No bola Olha a característica Do diário É para romper A gente sabe Que na linha azul Ele vai ter alguma dificuldade? Sim Mas O preço é que vai decidir Se vai ou não vai Não sou eu É o número de velas Assim Aí bonitinho mesmo A tendência Está nos 5 minutos Mas Como é 5 E todos os outros Estão caindo Repara O que faz os 5 minutos Subir É o MACD Com a linha vermelha Acima da roxa Certo? Quando o MACD Está linha vermelha Abaixo da roxa O preço está caindo Olha como que está o MACD Agora aqui Prestes a cruzar Entendeu? Dos 5 minutos Do dólar Então eu já estou Sabendo que ele está Numa resistência de 15 Já estou sabendo Que o diário É tendência de baixa Ou característica baixista Os 60 minutos Já rompeu o fundo ontem E hoje O 15 chegou na resistência Então Se a primária For continuar É venda A primária É baixa a tendência Então Aí o meu objetivo É ficar a favor Dos 60 e do 15 Para ter mais probabilidade De pegar um movimento grande Dentro do 1 e do 5 As opiniões Quando ele fala Vou subir ou vou cair Mudam com muita facilidade Por exemplo Tem outra entrada de scalper Aqui agora Ele não fez 1 para cima 2 para baixo Então você sabe Que tem dois cenários Qual que é o cenário 1? Último movimento Subiu Caiu Então esse é o movimento atual E tem um outro movimento Que é esse cara aqui Eu caí daqui para cá E voltei para cá Significa que se eu vier aqui Eu vou romper o fundo E vou cair Então Nos 53 e meio 54 é uma venda Para quem acredita que cai 54 e meio O cara vendeu Stop é onde? 50 e 8 e meio Nada mais nada menos que Fazer a venda Aqui Com o stop Aqui Meio ponto acima desse ponto Por que? Quem vende Acredita que esta perna Se repete Aqui agora Ah vai cair? Não sei Vai subir? Também não sei Agora Eu Coisas que eu sei Aqui por exemplo Não é uma venda muito grande Quando eu falo venda grande A sua mão ser grande Ah eu opero 50 contratos Aqui é uma mãozinha que eu vou entrar com 5 Com 8 A venda de 50 contratos Ela está embaixo Não é agora Agora É o tipo do ponto Que você pode se enrolar Entendeu? E aí é o que eu não quero Ficar enrolado Olha lá Se eu não zero o índice Primária de alta Voltou Mas olha o calor Que eu estou tomando O meu pior cenário É estar positivo Aí aqui Como ele voltou Eu falo Olha Eu vou vender mais um Olha meu médio Meu médio Agora no índice Para mim ficar negativo É o seguinte Ele tem que passar Deixa eu inserir aqui Que nesse não tinha O indicadorzinho Para mim ficar negativo No índice Ele tem que superar Um valor aí Qual que é o valor? 240 Então Eu já sei Que eu não preciso estopar Acima de 240 Eu posso falar assim Eu vou estopar o índice Se ele passar do 200 No 205 E mesmo assim É um stop de gain Eu não vou perder dinheiro É só a proteção Eu estou vendido em dois Já aumentei minha mão A máxima do dia É 125 Meu médio é 240 Nem chegou lá É como se eu tivesse vendido Dois contratos a 240 Estou esperando ele definir Por que eu vendi? Porque ele tornou O movimento da queda maior Quando eu falo isso É o seguinte Ele fez 1 para baixo Isso aqui é um 2 Então na volta Ele também tem mais alvo Está tudo certo Qual que é o alvo? Perna de tendência Perna de correção Se rompeu o fundo agora 715 Mas por que eu coloquei stop? Porque eu sei que ele abriu Com gap de alta Sei Que ele Está ascendente E eu estou achando Que ele não vai subir mais O ponto de compra Sempre foi Média móvel de 1 minuto É compra Ele não perdeu O 825 Ele fez 840 Então quem comprou Está com o stop na mínima do dia E está comprado Porque acredita que sobe O dólar Está caindo? Está Até onde que ele ia cair? Vocês lembram? Qual que era o alvo Do movimento? Deu stop em quem vendeu aí? Observou a mudança Do comportamento De maneira correta? Qual que é o alvo da queda? Eu não vou pôr muito lote Enquanto ele não perdeu 44 Que é o ajuste Mas o que vocês tem que entender? Que o dia de hoje Do dólar Está ficando bom para a gente Principalmente Que a gente está vendido E ele está caindo Agora no momento O que acontece? Os lotes estão sendo trocados aqui Na hora que ele ver Deu o ajuste Ele tem muito alvo Porque quem comprou Está pendurado E vai precisar sair da operação O índice Estou com medo dele? Não Não vou perder nada De verdade Não precisa nem olhar A minha tarefa É só controlar Meu médio Aí você vai falar Tá, mas Não era melhor ter zerado Você estava com 130 reais Lá embaixo E não era mais fácil ter zerado? Sim Mas quero que você entenda o seguinte Quando eu vendo Ou quando eu compro Eu não estou imaginando Que ele vai oscilar Só 50 pontos Só 60 pontos Eu tenho a ideia Por exemplo Que o índice Numa queda Ele pode corrigir No 15 minutos Pelo menos E aí se a gente for olhar No 15 minutos Ele vai voltar Para o 42,500 Eu tenho 500 pontos De queda E aí quando ele ficar Indiscutivelmente Ao meu favor O que eu vou fazer? Vou aumentar a minha mão E vir agora Tranquilamente Quando ele fala assim Eu defini Eu estou realmente caindo Você estava certo Enquanto ele não faz isso Eu me controlo Gerencio minha mão Para que eu não fique Biruta Porque Senão você fica naquela Vou ganhar Vou perder Vou ganhar Vou perder Meu A mente A energia que você traz De acordar bem De estar assim Puta que pariu Eu sou foda Eu mandei muito bem Você vai torrar Enquanto o mercado Fala que não vai te dar dinheiro Perfeito A ideia é essa Agora claro que assim Você resumiu bem Resumidinho Tem muito mais Do que isso O contexto todo Que está por trás Dessas informações É muito além Entendeu? Mas assim Eu não estou falando Que você está errado Estou falando que assim Você tem a ideia principal Da coisa toda Você tem que agora só Ver se você consegue Otimizar essa parada toda O que é otimizar? Encaixar dentro De uma rotina Entendeu? Claro que não é Agora O grande lance Não é Eu Você Ninguém aí Está chateado Eu quero que vocês Pensem o seguinte Eu comecei E o mercado Ele era um mercado Extremamente otimista O que é um mercado otimista? A gente vivenciava Uma tendência de alta E essa tendência de alta Era infinita Então o que aconteceu? Isso é 2005, 2004, 2006 Ali Meu início Está certo? Conhecendo a análise técnica Vendo as ferramentas Está certo? Quero que vocês imaginem o seguinte Quando eu conheci O que era bom no mercado? Era comprar Petrobras Comprar Vale, Bradesco, Zimina, CSNA Na quantidade que fosse possível Por minha parte Segurar Não importando se caísse ou se subisse Por quê? Ao longo do tempo O mercado sempre estourava a máxima anterior E sempre subia mais do que ele já tinha subido antes Isso fazia com que As pessoas ficassem mal acostumadas Os grandes traders daquela época Resolveram fazer cursos E aí quando eu aprendi O cara me aprendeu Eu fui aprender com esse cara O quê? Fazer day trade Em um mercado extremamente otimista Ou seja Meu cachorro fazia day trade naquela época Entendeu? O papagaio da vizinha aqui Fazia day trade Por quê? Porque qualquer imbecil comprava Cruzava o braço E o mercado subia sozinho E dava gain Qualquer imbecil fazia isso Agora Exato Só que aí o mercado Talvez Tem que ver Porque ele está rompendo a mínima do dia Se ele quiser cair ele já pode Por que já pode? Porque ele foi lá em cima Testou o topo E os caras estão mal colocados Então para baixo ele já também sente Pressão Alvos 40 E depois 30 O ajuste Você sabe que aqui Os caras vão tentar defender Se vai defender É outro papo Eu não quero ficar vendendo Lote no ajuste Eu sei que pode defender Então vou me aumentar a mão No negócio que eu já sei Que podem subir Fazer o preço subir Eu quero só agora Quando ficar descarado Que vai cair Então para e pensa Voltando ao trade Do cachorro e do papagaio Certo? O papagaio Naquela época Podia ser quem? O açougueiro Porque aí começou a sair no jornal Que bolsa era o melhor investimento Que era a coisa mais bonita da vida E estava tudo certo O mercado mudou Então se você não controlar Se você não se gerenciar Não vai Então assim Por que a grande maioria Hoje não tem sucesso? Porque ele acha que A obrigação dele como trader É apenas Entrar ou sair Em pontos específicos O mercado vai mudando Ele está vendido agora Eu estou ganhando mil reais Daqui 10 minutos Meu amigo Só que pode estar lá nos 39,70 E eu perdido tudo Aí é a compra do ajuste Compra 45 Larga 49 Olha Quem comprou no ajuste Lá e fez o day trade? Você lembra? Defenderam a primeira Está vendo? Vou vender no ajuste? Não Algum curso fala de ajuste? O lote está lá Stop era 43,5 Comprou 46, 43,5 Larga pelo menos 70% nos 50 Vai subir muito? Não sei Agora Eu sei também que Caso o mercado Venha para baixo Agora Era o motivo Pelo qual a gente Ficou vendido Porque Esse cara Que caiu tudo aqui Tem uma característica Muito bacana Que é o que? 1 para baixo 2 testes do topo Na volta Olha o tamanho Do alvo Desse movimento Então aqui Eu já começo a falar assim Opa Aqui pelo menos No 45 Eu vou vender 2 Supondo que vai Eu vou baixar Meu médio Mas não vou me complicar ainda Eu só vou aumentar minha mão Olha a compra do ajuste Funcionou ou não? Está entendendo? Então assim Se você continuar Com aquele pensamento Esdrúxulo Que é O pensamento de Fazer swing trade Mas querendo resultados De day trade Vai funcionar? Vai Quando? Quando o mercado Voltar a ser o que era Tendência de alta pura Ou tendência de baixa pura Que é aqueles dias Onde o índice Sobe mil pontos Dois mil pontos Sem olhar para trás Mas esse daí Até meu cachorro Conseguiria ficar Eu não consigo Ficar mais nesse trade Por quê? Porque eu não acredito Que o mercado É tão bonzinho assim Então Normalmente Os meus piores dias É quando ele se torna Muito direcional Porque eu não estou Acostumado mais A fazer isso Agora Isso é uma vez A cada três semanas Os outros 14 dias Dessas três semanas Ele vai ficar sendo Movimentos mais curtos Que é onde eu estou Me dando muito bem Por que eu não fico triste? Entendeu? Porque eu não tenho Dor de barriga Eu estou de bem Com a vida Entendeu? Se vocês entenderem Essa parte Vai ficar Mais fácil Para todos nós Tá? O grande segredo Disso aqui É você Pou o dinheiro No bolso Olha lá Quem estava vendido Lá Porque foge Daquilo que a gente Está acostumado Todo dia Então assim Agora Você eu Que vou falar isso Para as pessoas Negativo Eu acho que as pessoas Tem que ser Coerentes Quando eu fui Me questionar Por que eu não Tinha sucesso Porque eu ganhava Bastante tempo E quando vinha Um, dois dias Meio ruins Aí eu devolvia tudo Eu comecei a me questionar Exatamente Onde é que estavam Os problemas Quais eram Os problemas E aí chegando A conclusão De que O mercado Tinha mudado Eu não tenho Muita alternativa Pois não Tem que vender aí 45,5 Porque ele Teoricamente Vai romper o ajuste É o ajuste É importante Não dá para ir muito pesado Tanto é que Eu estou vendido em quatro Venderia só mais dois Porque Existe a possibilidade De passar lotado Ele já veio a primeira vez A segunda vez Está aí Vão defender ainda? Sim Vai ser difícil? Provavelmente Vendeu Olha lá O meu médio agora 64,5 O que eu vou fazer? Esse stop de 70 Vai para o inferno Não vai ficar mais a 70 Vou descer para onde? 60,5 Então se ele cair Maravilha Mas do 60 Não passa mais O ajuste é importante? Importantíssimo Eu deixei ele cair uma vez Caiu uma Duas E agora é um rompimento de ajuste A gente está falando De ser rolagem Desde a primeira hora de manhã Acho que vai cair para caramba Vai cair para caramba? Não sei Eu só posso acreditar nisso E se vazar o 40? Nós acertamos a operação E o índice? Estou lá Meu stop está no 200 Ele está rompendo a máxima Porque é abertura Está tudo certo Vai cair? Não sei A única obrigação Vendi Porque acho que cai Sei que é ajuste Aí a única questão é Eu não bati 50 lotes Porque aqui é foda de passar Vai passar? Talvez Fiquei na dúvida Puta Acho que eu estraguei a mão Pressionei à toa Zera Faz aqui até assim Estou em 6 Não quero ficar em 6 Vem aqui Opa Vai cair pelo jeito O cara batendo bastante Vou pagar para ver Olha lá Vamos ver se passa o 40 Onde que eu já vou pôr a saída? No 34,5 Opa Aqui não é venda Aqui é compra Eu vou sair na abertura Eu comprei lá ontem 10 mil a 64 Então ela tende a ir a 80 Se bater 80 Eu vendo na hora ali Dá um pau e 800 Pau e 600 Esperar um pouco Olha lá o alvo Chegou no 41? Chegou Estou na dúvida? Acho que Puta, Igor Não vai Travou Seguraram Está abaixo do ajuste agora Vamos tentar forçar? Sim Só que a gente sabe Da rolagem O comentário que foi feito Desde o primeiro momento Aí para e pensa no meu ego agora Você acha que eu estou com o ego inflado De ter acertado tudo no dólar ou não? Como que é a minha psicologia? A forma que a minha cabeça está pensando Entendeu? Eu estava certo ou eu estava errado? Foi? O preço voltou na média Olha aqui agora Aqui eu já sei que só tem lote até 40 O que eu posso fazer? Já vem aqui No 40 E meio 20 Está saindo 37 Por quê? Porque agora já está abaixo do ajuste Agora Eu vou potencializar a minha mão Se tomar ele 4,2 41,5 41 No 40 É para romper o fundo Entendeu? O cara vai tocar fogo Abaixo do ajuste Esse eu já sei aqui Aí é 3 pontos Olha o vendedor do 43,5 Lote infinito lá O cara bate Ele vende 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 Se alguém Ainda está muito cedo No começo do dia Mas se for cair A gente já sabe Pode falar Poderia ser Eu acho que ele vai até o 30 Olha lá Então Tem que pensar Então Aqui vai estar na máxima da vela Como ele não pegou de primeira Eu já saio Porque aqui ainda é perigoso É o ajuste Entendeu? Era para ele ter ido até 35 Direto Não foi Eu já desmanjo Porque o ajuste É a liquidação financeira Do dia anterior Todo mundo Que dormiu Posicionado De ontem Para hoje Todo mundo Todo mundo Que dormiu De ontem Para hoje Está comprado Ou vendido Neste preço Entendeu? Todo dia No boletim diário Da bolsa Sai E aqui Às 16 horas A gente informa Para todo mundo Esse local Olha o que eu fiz Diminui A minha exposição No dólar Joguei Meu médio Ali Venda Top 40 Está 10 Ganhando 1.300 reais Só que o meu médio Na operação Ele é esse cara aqui Para o preço Me deixar negativo Agora Ele tem que chegar Deixa eu pôr aqui É Está aqui também 4010 É nisso aqui Por isso que não está aparecendo O índice Olha lá Quebrou ali A tendência Sim Sim Vamos aguardar Como ele está longe As ações Vai abrir A gente sabe Que a gente teria Só A questão de Então aqui Eu dei azar Ele fez 37 38,5 Por isso que A saída Estava no 37,5 Lá 37 Mas aqui 39,5 Vai dar venda De novo No dólar Você sabe Que ele está Indo para o 30 Graficamente É 30 O alvo Como ele Deu uma parada Aqui 3,4 Velas Já pus no bolso Um pedaço Que o meu objetivo Não é ficar tão Chateado Entendeu Exato Perfeito Perfeito comentário Olha lá O bom é parar No ajuste 44 Bater no ajuste E voltar para baixo Aí a perda Desse 40 Vai ser uma venda Boa Bater aqui 44,45 E voltar Porque aí sente A pressão no ajuste Entendeu Olha como o cara Tem sorte Também é uma questão De sorte Eu falei Stop no 205 Ele fez 195 E não stop Entendeu O dólar Desculpa Ele tem que parar Aqui Ele já fez 45 Ajuste Agora fez 39,5 Tem que andar Para baixo Poderia ser Ele pode cair Bastante Mas O book Ainda é rolagem Está meio cheio Tem que tomar cuidado É rolagem Diferente O que eu fiz aqui Travei meu financeiro Fiquei menos exposto Para daqui a pouco Você vai achar Putz Pois não Sim Fala para os colegas Porque assim Como eu estou Operando a conta demo Para mim O problema É bem pequeno Olha lá 39 Aí aqui O que eu vou fazer Vender 2 Só Não vai entrar pesado Acho que vai continuar caindo Acho que o pessoal Bateu no ajuste E voltou Acho que vai cair Qual que é o alvo Esse cara Para baixo aqui 1 2 Não fez o 39 Eu antecipei Mas não tem problema Vai no 30 O que eu faço No 30 Já bota aqui 31 Saída de 2 Pois não Viu como ele deu a venda Se vai cair Outro papo Mas deu a venda Rompeu o fundo O certo O certo Seria Supor que ele pode Vim na média Eu colocaria No 48,5 Pois não Sim Eu já volto E vou falar Deixa eu fazer Dois minutinhos E já volto Tá Dois minutinhos Só um instantinho Tô de volta Gente Vamos lá Olha a venda Do índice Aí agora 940 A venda Do índice Olha lá Ó Ó Lindo Ei lasqueira Mudou a linha De tendência É batata Olha o dólar Rompeu Tá brigando Vamos ver Book do grande Fabrício Tá na tela Tá Você vai comprar ele Abaixo do ajuste Você vai comprar ele Em tendência De baixa Com todo mundo Todos os comprados Pendurados Então assim Até tem a compra aí Mas eu Particularmente Não faria Por quê? Deu 100 pontos O scalper Fabrício Pode falar Excelente Excelente Tá aprendendo 420 não pode Ah 420 reais Mas o preço Foi a quanto Que você fechou? Os 5 minutos Do índice Vamos mudar Aqui Agora Excelente Muito bom Ó o dólar Rompendo lá O fundo Deve ir embora O dólar é primária De baixa Gente Abaixo da média Abaixo do ajuste Rolagem Vamos ver se vai evoluir O alvo do dólar Vamos no índice Primeiro O índice Ó a vela de 60 minutos Lá naquele ombro Cabeça a ombro Do desenho Logo no começo do dia Vocês lembram? Vocês lembram do desenho Que nós fizemos? Onde que ele poderia Ter problemas? Você lembra? A memória de vocês É boa ou não? Ô Matheus Eu zerei aqui Minha opção a 74 Tá? 10 centavinhos De ontem pra hoje Mil reais Tá bom Não sei se vai cair Mas Tamo no jogo Dólar Pode subir Na média de 5 Tende a dar trabalho O índice agora A venda 845 É venda no índice Aí a gente já sabe Aí ó O que eu vou fazendo? Vou aumentando a mão Ah eu tô fazendo com 2 na venda Eu não vou bater 30 Eu vou bater 12 Junto com vocês aqui V850 é venda Onde que eu vou zerar? 815 Vai deixando assim Pra pegar a continuidade da queda O dólar tem muita briga gente É rolagem Não esquece disso Presta atenção no que tá sendo falado Ele pode subir nos 5 minutos? O pessoal tem que Ficar mais atento aí Porque o que é falado Parece que vocês não ouvem Eu não tô falando pra todo mundo É só pra tentar fazer as pessoas Abrirem os olhos Deu venda no índice Olha lá 850 Será que ele vai vir? 815 Então você vai clicar aqui ó Nesse botãozinho Do pitch Trade Zone É o segundo botãozinho aqui ó Aqui abre Aí você Cadastra pro roteador e faz É aqui ó Plataforma de negociação é essa Preto? Como assim? Ah Mas aí você tem que configurar né Você tem que configurar Botão direito Propriedades Aí você vem aqui ó Tema O seu tá escuro Põe claro Escala do gráfico Põe logarítmica aqui ó Olha o dólar Olha o dólar Rompendo fundo Caindo Qual que é o alvo? 30 Onde que você vai fazer o parcial? 31,5 32 Bota o gain na pedra O stop do índice Vamos lá 960 Como demorou Não vou ficar mais no 15 Vou mais Então 780 também Pois não Já tá salvo lá Eu vou pôr hoje Sem falta pra vocês tá Gente Eu queria que vocês fizessem Perguntas Em cima Do que a gente falou Até agora aqui Quem conseguiu entender as coisas? Quem que tá pensando Nas coisas como funcionam? A rolagem É porque o contrato do dólar Fecha Termina Todo final de mês No último dia do mês E o dólar É um ativo Onde as pessoas Imagina um produtor de café Que é negociado em dólar Ele quer garantir o preço dele em dólar Do café Ele tem que vender Porque ele já acha que tá bom esse preço aqui Ele não quer correr o risco De repente o dólar começar a cair E ele ter que vender depois mais barato Então ele vai vender nesse preço Aí ele sempre está vendido no dólar Pra garantir o valor da produção dele Entendeu? A rolagem É quando o cara sai de um contrato Que vai vencer E vai abrir o outro Então ele vai voltar pra mesma posição O que que significa? Ele tá vendido nesse Ele tem que comprar esse E vender o outro Entendeu? O índice Ele tem também Mas é diferente a perspectiva do índice Tá? É sempre normalmente Nos dois últimos dias do mês O último dia Na segunda-feira Vai ser muito mais Forte Porque já não vai poder negociar mais esse E já começa a próxima série do dólar E aí os caras vão Fazendo isso Olha o 31,5 lá Quem que pôs a saída no 31,5 do dólar? Sabendo que o alvo é 30 Continua caindo Nada de coisa Ele tende a fazer aqui Toda vez que ele vier pra romper o fundo É pra cair bastante Então agora Quando ele fizer 31,5 É pra romper o 30 Tá chegando a 28 E talvez continuar caindo Qual que é a mínima de ontem no dólar? 25,5 Se eu não me engano 25 Então ó Se ele vier aqui 25,5 Ele vai acionar quem? Aquele cara que a gente falou no começo do dia Que é o 15 minutos Lembra do 15 minutos? O que a gente falou sobre ele? Ó Ele fez Perna de tendência Perna de correção Ele faria o que? Perna de tendência Então abaixo de 25 Ainda vai abrir muito alvo pra baixo 31,5 Show de bola Eu tô fazendo isso Gente Porque assim Vocês tem muito a teoria Mas não tem a dinâmica Que é a forma de pensar Agora nesse momento Quantas pessoas tem na sala? São 950 pessoas Assistindo essa aula Tá? Vou pôr no YouTube Mas isso aqui gente É regra Todo dia funciona assim Esse é o mercado que a gente vive hoje Pode falar Um de cada vez Deixa eu ver se tá fácil aqui Não tá fácil Daqui a pouco eu ponho Tá? Olha só No dólar Onde que tá a venda? Tem alguém que tem aí Pra me pôr? Ó Boa Eugênio Sexta gordinha Bateu meta? Show de bola Tem alguém que tem minhas médias aí Salvo no computador? Porque nesse computador Que eu tô aqui Não tá aqui Já colaram aqui O Alexandre Tá aqui Eu vou colar de vocês também Deixa eu salvar aqui Só um instantinho Clica aqui Clica aqui Aí você vai procurar aqui Na lupinha Igor Caramba Tá aqui embaixo Igor Aí tem um minuto E Igor Rodrigues Luiz É o último Vocês tem que ver Porque pra mim Parece diferente Do que é pra vocês Tá? Vê se tá aí já Dá uma procurada na lista Vamos lá Petro e 4 Petro Abriu com gap de alta Abaixo de 5,04 Dá venda No 3 A gente sabe Que o mercado Só vai andar Após as 11,30 Quando dá o abrir Então assim Tem uma venda agora Vendeu a 4 Caiu a 96 Tem que fechar Não dá pra segurar a mão agora Tá? Também tá na retração A Petro aí Poderia Agora eu não acredito Mas uma coisa é o gráfico Outra coisa sou eu achar É que eu não vejo Condição técnica Do mercado agora Cair, tá? Perdão Subi Olha lá Quem quer vender dólar Vende aonde? 42 41 Risco Stop aonde? 46 Esse é o topo confirmado Fala aí É o dia que os caras Normalmente tomam Sabatadas aí Feias, né? Tá? Pode falar 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 Faz um favor para mim Repete para mim Que deu uma picotada no meu áudio aqui Acabei não prestando atenção da maneira que deveria Mas olha só Quem está fazendo o curso de formação de traders A gente achou bem forte Que o contexto de mercado é importantíssimo Eu vejo aqui por exemplo Algumas perguntas Que eu considero primárias Por exemplo, o colega falou assim Mas o 15 minutos não está em tendência de alta O colega está fazendo day trade O colega está fazendo day trade no dólar Muitas vezes ele não sabe ver Qual é a tendência em qual tempo Não sabe o que é rolagem Não sabe o que é payroll Coisas muito, muito importantes Que vão gerar danos financeiros E o cara não tem Então assim Tem algumas coisas básicas Que tem que estar mentalizadas Que é o tipo da coisa que Quando eu estou operando Eu estou passando Então assim Eu acho que isso aí já é automático O cara já tem que saber Entendeu? Pode? E pô... Pô... E aí É, mas assim, eu não quero falar para vocês que só existe esse método Agora, todo mundo que eu conheço que tem êxito em day trade Eu vou citar cinco caras aqui André Machado, Alisson, Kim, Neto e eu E de verdade, de verdade, tirando os alunos aqui São as únicas pessoas que eu conheço que ganham e ganham consistentemente no mercado Todos eles, por exemplo, tem a teoria bonita A teoria bonita é a seguinte O mercado faz top fundo, faz tendência, vai no 100% Aí quando o cara faz análise no estudo de domingo É isso, é aquilo, que não sei o que Mas, por exemplo, na hora que vai operar O Neto é vende a bola, compra oito O Alisson, vende a bola, compra oito O André Machado é o cara que vende mil contratos a 460 e compra no 420 Tá tudo certo, entendeu? O Kim é a mesma coisa Eu não conheço um day trade de sucesso Day trader de sucesso Que seja o cara que carrega a mão Entendeu? Aí, pode ser que tenha Sim Mas, a grande maioria Ontem, no dia do No dia de ontem, que foi um dia difícil O que que a gente vai pensar? Consolidação O dia foi terrível pra quem segurou a mão Por que que eu fiquei positivo? Vocês lembram? E perdi pouco no índice Porque eu entrava no scalper no índice Dava errado, eu estopava Entrava, dava certo Entrava, dava errado Entrava, dava certo Só que no dólar A gente pegou um movimento que ele caiu 20 pontos Dos 52 para o 30 E aquilo fez a meta Se eu não zero Eu tinha também perdido Tinha ficado negativo Agora Quantas pessoas já entenderam que é assim E tentam melhorar Tentam voltar pro que Acreditam que ser A coisa correta, entendeu? Eu não tô falando que a única maneira De ser correto é essa Eu tô falando que Essa é uma alternativa Que tem muitas pessoas Que estão nessa pegada aí O índice é onde a 3 pra baixo De um minuto Ô Fabrício Fazer dinheiro É diferente Por exemplo Aqui ó Eu Era pra ter estopado o índice Só que aí quando eu voltei Ele já tinha dado stop O próprio simulador aqui Não tinha estopado Não sei porquê Mas aí como tá no preço E eu ainda acredito que vai cair Eu deixei aqui Até porque não vamos perder nada Mas o que eu quero dizer é o seguinte Uma coisa Eu falo assim Minha mão máxima É 14 contratos Aí eu seguro ele aqui Aí ele vai pra baixo É no zero Vai pra cima É no zero Outra coisa é o seguinte Ele caiu aqui no 400 Eu vou fechar 12 E segurar 2 Entendeu? 2 eu pago pra ver Se vai em tendência ou não 14 Dinheiro no bolso Né cara Pera lá Ó Quem é que vendeu dólar Lá no 41 42 Que a gente falou Risco Pode falar Fica à vontade Então Essa é a minha teoria básica O preço vai longe da média Bate na média Cai Eu vendo sempre na média Só que uma hora vai mudar Então por exemplo Você sabe que ele tá caindo Daqui a pouco ele vai mudar Porque ele vai tocar a média de 5 E aí ele precisa estourar de 1 Aí ele voltaria aqui no 4, 4, 4, 5 No ajuste de novo Pra testar os 5 minutos Aqui é uma venda melhor 46 Com stop nessa máxima aqui 55,5 Então é venda de risco 46, 47 Com stop 54,5 Pequeno aqui Por que que eu me desfiz Da minha mão? Porque Eu sei que ele poderia voltar E aí eu não quero deixar O financeiro corroer Entendeu? O médio Na minha posição Tá dando 75 pontos Do preço atual 1.500 reais São 75 pontos Com dois contratos É 840 Agora né A venda do índice Se quiser antecipar uma venda Já seria no 915 915 é venda pequena 865 865 Mais E vê se ele perde 830 Perdeu 830 Tá caindo pra 650 Tem, tem Ele abriu com gap de alta Perspectiva é autista O que que me faz ficar aqui Até meio que tá sem stop Olha o financeiro do dólar Olha o do índice Você acha que eu tô incomodado Se eu vou tomar 100 reais Ou 200 aqui de stop no índice? Não tô Então tá fácil de deixar ele correr Agora o Mancidi Diz que cai Ele quebrou linha de tendência Dá pra ver o ombro Cabeça a ombro O 5 minutos do índice Pode cair O 15 pode cair O 60 tá na retração Então assim Pra mim tem compra? Tem Mas ó O 60 tá na retração Precisa fechar essa vela E romper a mínima O 15 minutos do índice Longe da média Tem que vir aqui no 600 Entendeu? Quando ele falou que ia subir No 15 minutos Ele falava assim Eu vou repetir esse cara aqui 1 pra cima 2 pra baixo Aí o índice falava assim Eu vou até o 160 Onde que ele chegou? 200 e voltou Então Se ele está fazendo análise técnica Algumas coisas que me deixam tranquilo Por exemplo Eu sei que ele pode vir pra cá Se a tendência for forte 161% Mas dentro de um cenário Eu não estou totalmente errado Se essa é a perna de tendência Falta de correção Então Eu posso estar tradando na venda Pra pegar a perna de correção O que eu sei que vai acontecer é O Dow vai abrir Antes do Dow abrir Não tem muita Chove no molho, né? Como assim? Desculpa Estou dando aula E diferente Sim Ele vai esperar Abra e o Dow Olha o dólar lá nos 5 minutos Onde ele já foi É um ajuste 46 O cara vai tentar forçar o ajuste ali 46 é a venda 44 é venda No índice A gente sabe a posição dele Ele está numa resistência de 60 1 minuto está indicando queda Por que 1 minuto está indicando queda? Por causa desse cenário aqui Ele rompeu a linha de tendência de alta E aí você tem característicamente Ele caracterizando isso aqui Perna de tendência de baixa Perna de tendência de baixa Perna de correção Perfeito Ele vai formar uma linha de tendência Ligando os fundos Da mesma maneira que a linha de tendência está presente Ligando os topos Então eu sei que pode subir Tem dois cenários aqui Então tem trade para todo mundo ainda Alguém vai estar errado Ou os vendidos Ou os comprados Quem compra Tem que focar a compra aqui Com o stop no 820 Que é a mínima E quem vende Tem que vender o teste de topo De 1 minuto Que é o cara que vai tentar cair Então para e pensa Eu estou vendido No região Que é teste de topo Não sei se ele vai cair Não sei Eu sei que ele fez a perna 1 E essa região é a região de teste Eu vendi no teste Como o meu preço está aqui Vamos ver Se vai ou não vai Ele vai definir Aí sempre Eu vou perder ou vou ganhar A diferença não é perder e ganhar É como você perde Como você ganha Para e pensa Eu vendi o dólar Aumentei o dólar Encerrei mão Fui guardando o financeiro Guardando o financeiro Guardando o financeiro Então imagina o seguinte Se eu tomar o stop no índice Maravilha Vou perder quanto Vamos pegar aqui Que na abertura do dólar Eu stop no 43,100 Meu médio está 940 Está certo? Então vai lá 43,100 Menos 42 940 160 pontos Vezes 12 Vezes 0,2 Vou perder 380 reais Só que Eu já não estou mais incomodado Porque o dólar Está dando 1.400 reais Então é mais fácil De eu administrar Essa posição Pois bem Agora Imagina que ele venha A meu favor também Eu já sei onde ele está indo Um para baixo Dois Testou o topo E aí ele vai romper Para os 600 O que eu vou fazer? Quando ele estiver caindo aqui Eu vou aumentar minha mão E já vou começar a guardar Boa parte desse financeiro E aí que está O grande lance Do mosquito Entendeu? Porque Agora Que são elas Entendeu? Não é Enquanto ele não fez nada Que você vai fazer Alguma coisa É você saber Extrair valor Exatamente Quando ele fala Que você acertou É Por isso que os 5 minutos Tem que ir lá E romper o fundo agora Fica fraco fazendo 36,5 Fez 36,5 Perdeu força Aí todo mundo Que está vendido Traz o stop Para 46 E está tudo certo Eu por exemplo Estando vendido Eu poderia colocar Meu stop no 46 Aqui Não vou topar Perder mais nada Acabou O financeiro está guardado 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 Isso é relativo Porque assim, eu sabia que o alvo é 30 Mas eu também sabia Que eu quero dinheiro Tendo a informação do dinheiro O que eu ia pensar Como você está vendendo ele no 65 Você tem que pensar 65 para 30 são 35 pontos Porra, será que com 35 pontos Você não vai conseguir fazer sua meta Você vai querer 36 pontos De 35 disponível Ou é mais fácil tentar fazer a meta Para pegar 10 bem pegado Com a mão cheia E sabia a análise Mas não força a barra Então assim, é uma coisa relativa Aí você vai falar, dava para segurar até o 30 O que aconteceu ali? Tem um porquê Eu fiz o financeiro, zerei o grosso da mão E segurei o mínimo Aí no mínimo não tem problema se você errar mais Se ele não for Entendeu? É isso que você tem que pensar Eu não ia ficar Por exemplo Quando às vezes Eu já fiz alguns vídeos Onde eu ponho lá lote grande Para pegar o alvo Mas qual que era o intuito daquele vídeo? Trazer gente para a sala Fazer marketing pessoal Fazer marketing para a corretora São verdadeiros? São verdadeiros Só que assim Eu não preciso querer pegar mil pontos no índice Para mim fazer dinheiro É isso que eu quero que você entenda Você tem 300 Se você tem 300 e o mercado vai fazer 300 Eu posso fazer a minha meta com muito mais tranquilidade Que é o que? Eu busco 140 bem pegado e está tudo certo Então assim Outra pane que eu tive que ajustar na minha cabeça Corrigir a mão De acordo com os interesses que eu tinha Eu quero dinheiro ou eu quero acertar a análise? Por que eu entro pequeno hoje no trade E não tão grande no começo? Porque hoje eu entendo que assim Eu criei na minha cabeça um certo dispositivo Qual é o dispositivo? O dispositivo Eu vou pôr stop aqui no dólar no lugar correto Só porque ele ainda está em tendência de alta nesse tempo aí E eu estou pagando para ver A resistência do 5 é no 47, 48 Não vou tomar stop aqui de jeito nenhum E outra, eu estou com a mão pequena E eu coloquei exatamente isso como regra, Tarso Eu entendo que assim Quando eu falo para vocês Existem dois cenários Dois cenários, mão pequena Um cenário só, mão grande Isso aí não foi que eu inventei Eu fui vendo, vendo e falei Por que voltou na minha cara? Eu estava muito grande hoje Por que me violinou? Por causa dos dois cenários Dois cenários, dois cenários E aí eu comecei a falar Pô, dois cenários é uma merda Entendeu? Se há uma tendência de baixa E a perna de correção E ele vai continuar caindo Já dá para acompanhar na queda Entendeu? Agora, como é uma tendência de alta Você faz só para melhorar o preço Exato Para onde o dólar vai cair agora Caso ele venha cair mesmo? O movimento de 5 é esse cara aqui Por enquanto Então você sabe que se ele perder o 30 Ele está indo para o 15 Então você já tem mais facilidade Como existe os 60 minutos O 15 minutos do dólar falando queda E o 5 só está na correção Eu estou acreditando que Assim, eu se eu estivesse operando Mesmo estando zerado agora Eu continuo entendendo o seguinte Que a subida do 1 minuto É apenas para fazer a perna de correção do 5 Não tem outra função Assim que ele der a venda Vai cair de novo Então, onde que ele vai dar a venda? Você já sabe Repara A partir do momento que ele começou a subir O que ele sempre fez? Tendência Subiu Desceu Subiu Desceu Subiu Desceu Subiu Testou topo Rompeu o fundo O 5 vai pivotear aqui para baixo Aí aqui vai pôr esse cara em jogo de novo Que é o que? A condição de Você acreditar que isso é uma perna 1 para baixo Essa é uma 2 E viria uma 3 Eu sei Mas aí o que acontece? Quem acredita na compra Tem que dar valor para esse cara aí Quem acredita que o mercado vai cair Ignora Por quê? Porque a venda é 60 com 5 Porque o 5 está na correção O 15 Eu daria valor para ele Mas se ele tivesse em tendência de alta A característica do 15 minutos Não é de alta Qual que é a característica do 15? Eu fiz perna de tendência de baixa Fiz perna de correção E me aproximei do fundo É normal você ter um outro tempo Que seria os 5 minutos Caindo direto Olha eu preciso testar o topo Antes de ir Para quê? Porque agora ele vai alinhar o fractal O 15 vai romper O 5 vai romper E o 1 vai romper também Dentro da venda Esse é o cenário a se pensar Pergunta do Eder Dá para vender com o preço subindo? Dá Mas no Scalper Então para e pensa Vou dar um exemplo Aqui eu vou poder me enrolar Só quero que você pense nisso Vamos supor que eu quisesse melhorar Meu médio aqui no índice E tome a decisão de falar assim Puta eu acho que ele vai cair Você pode falar assim Olha eu vou vender o índice No 980 Vendi Eu faço o Scalper aqui Quero que você entenda o seguinte Aqui eu posso por exemplo Vendi a 980 Vou fechar a 920 Fazer um Scalper aqui Agora aqui Tem um certo cenário Que você precisa observar Qual que é o cenário? É a história de fazer lambança A lambança É exatamente o que eu fiz Vender aí Por que que é a lambança? Porque aí tem dois cenários Aí Nesse exato momento Eu só potencializei A chance de eu tomar uma trolha maior Entendeu? Ah não Não entendi Desculpa Então Então eu já estou vendido aí Eu quero que vocês prestem atenção Nessa última venda que eu fiz Porque assim O colega perguntou se dava para vender aí Para fazer Scalper aí Não é o ideal Primeiro Ele está em consolidação E o segundo Existem dois cenários Eu só venderia aí Se por exemplo Eu aceitasse tomar um stop Lá no 150 Com essa mão original E Se isso aqui ainda fosse considerado Minha mão mínima Porque aqui a chance de você Ter feito a lambança É muito grande O que que é a lambança? Dois cenários Você Extrapola no tamanho da tua mão E aí não tem jeito Porque agora se ele subir O que que vai acontecer? Vai ter um prejuízo grande Entendeu? Agora nesse exato momento não Ele vai dar o gain lá na operação Deu gain Então eu dei sorte Aí eu considero que é sorte Mas por que que ele deu gain? Primeiro Você tem dois cenários Ele está em consolidação Pode ir embaixo Pode ir em cima Aqui ó Nem vou vender de primeira Tá? Quero que vocês entendam o seguinte A onda 3 Vai ficar mais forte Mais evidente Assim que ele perder esse cara aqui Só que Eu só quero aumentar Quando ele me der o alvo todo E o alvo todo Só vem abaixo de 825 Então eu quero a sugestão Que o 825 vai ser pego Agora por exemplo Não tem essa sugestão Por que? Porque tem um tempo gráfico Que fez Perna 1 aqui Perna 2 aqui E aí é o seguinte Ele fala que vai até 860 Eu vou Estartar uma venda no 870 No fundo Então eu preciso que ele caia aqui Teste o topo mais uma vez E aí na volta eu falo Agora não Agora pela lá Agora é a hora de eu fazer o meu Miacoaco do beleco Entendeu? Entendeu? A única maneira aí Era você ter vendido a operação de risco Aquela primeira mão Que você vai fazer Eu acredito que caia Eu quero me posicionar agora Porque eu vou acreditar que ele vai romper o fundo no final Tudo bem Vendo risco Que é uma mão pequena Todas as outras mãos de venda aí Ou compra Elas tem que ser Pensadas no seguinte Eu posso comprar e vender esse cara aí Só que pequeno Porque existem dois cenários Ele tanto pode subir pelo 5 Quanto ele pode cair pelo 1 Dois cenários A não ser que você tenha uma bola de cristal A não ser que você tenha essa bola de cristal Você poderia alavancar aqui Mas a grande probabilidade É que o mercado sim Te enrole E aí quando ele te enrolar O que eu quero aqui dizer com enrolar Porque quando você alavanca Você fica sensível ao stop E o que acontece Como o Dow vai abrir A gente já viu né Ele pode vir aqui e fazer assim Aí você fala Puta vai romper topo Aí aqui ainda Você tá vendido Você sai comprando esse topo Aí o Dow abre Volta tudo pra baixo Meu É a chance de fazer merda bonita É aí Já sabe disso Então aqui você tem que ir pro dente Na manha do gato Acho que cai Vem de pequeno Aí vendeu Sei lá 10 Caiu um pouquinho Sentiu que parou 0 a 8 Traz o médio pra cima Voltou em cima Abre mais 4 na venda Segura Vai transformando Pra que Eu acho sinceramente Que vai cair pra caramba Só que Aí a mão Leve Pra que quando ele Direciona teu lado Você Saiba fazer Valor disso aí Entendeu Atenção pro dólar lá Já cheguei a operar 2 mil 6 mil Num dia Por que É mas Não Já teve Na verdade Quando eu operava assim Nem Nem essa estratégia Eu usava muito É É que você pensa o seguinte Você começa a fazer Scalper com 100 contratos Você comprou 100 Vendeu 100 Já é 200 Entendeu O volume Vai muito grande Então assim Não é uma coisa legal Mas eu já cheguei a rodar Operava mais Hoje eu sou mais seleto Agora eu tenho sido mais assertivo Tento ficar Pra pegar o movimento Vindo Então assim Mas é a evolução De cada um Você vê As melhores E decide Pois não Aí as tesourarias É difícil Você pensa assim A tesouraria do banco Bradesco Ela vem pra negociar 10, 15 mil Contrato por dia Do grande 15 mil Vezes 25 Não é 15 mil Vezes 25 É 15 mil 15 mil Vezes 5 Lote mínimo É 5 Cada ponto Dá 250 reais Pra cima ou pra baixo Contra ou a favor Meio e meio ponto O dólar O mini É 5 em 5 5 em 5 2 reais No mini No grande Ele vai ser 25 reais Pode falar 865 E 835 Porque chegaram a 25 É pra romper o fundo Já tem que estar com a saída lá No 80 No 70 Faltam 23 minutos Pro dólar abrir Ou o dólar Não O Dow Jones abrir Eu vou gravar a aula até lá Que aí fica A abertura do Dow Que é a parte mais Sensível O meu objetivo agora É assim O dólar tá Tá vendido Tô esperando ele definir Que vai mais pra baixo Quero aumentar a mão Olha como ele vai dar a venda Agora aqui 37 é venda no dólar Você acha que ele vai cair Porque ele tá vindo pro 31 37 Stop a 42 Não tem o que fazer Não tem o que fazer Deu venda 37 42 O stop E ele tem que ir lá Aí por exemplo Chegou no 31,5 Tem que bater mais Porque se chegar lá É pra romper o 30 E vai até o 26 Que é a mínima de ontem Aí no 26 Faz o parcial E paga pra ver Se ele vai romper a mínima de ontem E lançar a onda de 15 minutos O alvo de 15 minutos Todo mundo já sabe 30 E 8,80 Aí olha o colega lá Que falou E essa vela de 15 minutos Tá vendo que já fez mínima na vela Também de novo Porque o 5 Precisava corrigir Aí a venda de 5 Também foi perfeita Longe da média Bateu na média E volta Quando ele perder Esse cara aqui Que é o 34,5 Aí eu vou botar Meu stop no 45,5 E vou deixar sangrar Se ele chegar lá no 31 No 31 Eu bato a alavancagem Pra pegar o rompimento do fundo Antes não O índice Deu uma compra aí Dizendo que vai subir Porém é uma compra Em zona de resistência Quem tá comprado Fica animadinho Porque ele tá querendo romper Pro lado da compra E aí por exemplo Estando comprado No 140 Tem que aumentar Aumento é só no 140 Pra pegar o rompimento do topo Antes não Quem acha que vai cair Faz assim ó Vende de novo De longe Bota aqui Já o scalperzinho De defesa Então assim Vai cair Põe 970 Aí Aqui eu tô tentando Me enrolar Tá gente Eu tô tentando me enrolar Pra vocês verem Que aqui ó Eu não posso ficar grande aqui Mas assim Eu só vou me enrolar Se o mercado subir Concorda? Mas aí eu vou perder Muito além do que eu preciso Então aqui Era pra tocar Com a mão pequena Quietinho Transformando o médio Lá pra cima Do preço atual Que nem eu já tava No salto tá exposto Entendeu? Eu quero só que vocês vejam Que tipo de decisão Eu vou ter que tomar agora Se ele subir E aí Como é que eu faço? Vou comprar o topo? Se ele fizer aqui O 0.45 Ele vai falar Que tá subindo Ou seja O pivô de 5 minutos Tá ativo No índice E agora O que eu faço? Entendeu? Tô contra o 5 A condição técnica De venda Vai acabar E aí eu vou ter que contar Com o milagre divino Entendeu? Porque Fiquei grande demais Onde eu não podia Pois não Foi a 37 Com o stop É 42 Pequena Tem a venda de risco No dólar Aí a venda de risco Foi no 44 Quem quer sinal 37 Ele já deu sinal Stop correto 42,5 Na verdade Dá pra tentar Sair no 27 26 Na hora que ele Vazar o 34 35 Já não vai ter lote Aí os caras Dá pra bater 31,5 Pra 27 Vamos responder Um pouco de chat Do pessoal Aqui Vamos ver Como é que tal Tem chat Pra caramba O stop Você tem que colocar A boleta de compra Ou a de venda Da mesma maneira Só que o que que acontece Quando você coloca Uma venda Abaixo do preço atual Ele interpreta Que é um stop É a mesma boleta Aí você só olha Dei sorte de novo Lá no índice Tá vendo Ele zerou E o meu médio Tá subindo Tá vendo 0,63 Pra eu perder 0,63 Agora Eu vou ficar aqui Por enquanto Por que? Porque ele tá em consolidação Tem uma venda Vende topo Compra fundo Vende topo Compra fundo Só que eu não consegui Me enrolar Por que? Talvez porque Eu vou acertar a venda Entendeu? Aqui Vamos lá O chat Fábio O ajuste do índice Tem menos importância Mas Você vai Pra ver o ajuste Você tem que vir aqui Procura aqui BID Bovespa Acho que é isso aqui BDI Boletim Bovespa Boletim diário Tá aqui Aqui Gente Você vai vir aqui Ações Índices Índice Bovespa Não Não é esse aqui Não Esse primeiro link Que é o boletim Diário Alguém sabe Onde tá O boletim Vamos ver É pra você pegar o ajuste Do dia anterior Tá aqui Clica aqui Aí você vai olhar O valor do ajuste Então você vai pegar aqui Tendo os futuros Aí você procura aqui O primeiro DI Aí rola pra baixo Dólar comercial Qual que é o contrato Que a gente tá negociando H Não é isso H16 Ajuste de ontem 39,44,28 O de antes de ontem 39,74 Então Esse é o valor importante Do dólar 39,44 Por isso que ele tá brigando Aí Aí é o 0x0 Quem dormiu posicionado Tem esse preço Então assim Ninguém quer pôr dinheiro Então O cara que tá Vendido agora Ele não quer deixar O dólar superar esse valor Porque ele tem que pôr dinheiro no jogo Ele vai ter que pagar o ajuste Ou seja Tudo que for pra cima De 44,28 Ele vai receber um acerto financeiro Onde ele tem que catar dinheiro dele Que tá rendendo No renda fixa Etc, etc E depositar na Bovespa E o índice Tá aqui J 42,496 Esse é o ajuste do índice O anterior Tá aqui também Tá Vamos lá 11,15 Faltam 15 minutos Pra abrir o down Alguma pergunta a mais Deixa eu matar no chat Vamos lá Então Já falei aqui do Fábio Nélio Bom dia Tanaka Foi bom dia também O curso é gratuito Pra clientes clear Tá Tanaka Neto Trader Bom dia Pode fazer Pode fazer Sim É aquele negócio O futuro Americano Tá positivo Por isso que a gente tá Com a expectativa positiva Os futuros lá fora As bolsas mundiais Estão otimistas Por enquanto E nosso índice Tá precificando isso Então Ele abriu Tá brigando Agora vamos esperar O Dow abrir Que o Dow vai justificar isso Sim ou não Entendeu Então Essa compra do dólar São duas coisas O stop de quem colocou A 42,5 É a stop de quem entrou Pro scalper apenas O stop do cara Da tendência É no 46 Que é o topo de 5 minutos Né Quem tá carregando Stop mais folgado Quem entra pro scalper Stop mais leve Pois não Tudo bom Viana Não Não Or É Você Isso, você vai clicar em venda Aí onde está tipo, está limitado, escrito Você vai clicar ali e vai colocar stop Você vai clicar ali e vai colocar É, então aí você tem que não colocar stop de gain Você só vai colocar o stop de loss Que aí o de loss é importante você ter O de gain Mas eu vou fazer um comentário, Viana Não me tenha como uma má pessoa Olhando o seu comentário, você está muito cru Muito cru, muito cru Então assim, capaz de você estar perdendo dinheiro E pelo simples fato de não saber preencher uma boleta Entendeu? Boa Ganhar sempre é bom Boa 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 Eu vou fazer um vídeo desse E vou mandar para vocês Me lembra a partir da semana que vem Olha lá gente O índice já veio a meu favor também Me deu gain Caiu 200 pontos muito rápido Era para ter batido Ali no 860 820 E Eu não sei se vocês pegaram Mas assim, como a gente só falou em venda Não falou em nenhum momento em compra Eu acredito que todo mundo se deu bem com isso aí, não é? Vocês não estão conseguindo falar? Porque está ruim Eu queria É, aí olha só Eu queria fazer um pedido para vocês aqui Porque assim, a gente faz o vídeo, põe na internet E tem muita gente passando dificuldade com day trade Porque fala que não dá Eu na verdade, eu acho que eles acompanham as pessoas erradas E eu, quando eu cresci Eu tinha sempre uma tia minha que ela falava assim para mim Diz-me com quem tu andas que eu te direi quem é Eu me dedico muito, gente Para ser o melhor no que eu faço Então, eu queria até pedir uma ajuda para vocês aí São 950 pessoas na sala Quem é que fez day trade e ganhou dinheiro hoje aqui? Levanta a mão aí, só para a gente ver Eu vou tirar o microfone desse povo aí, tá? Ó, gente Então assim, a gente está na sala da clear corretora Isso aqui são as pessoas que hoje ganharam dinheiro Quem tiver Puder levantar a mão aí, eu agradeço Mas de verdade, é só clicar aqui no painel Levantar a mão Se vocês tiverem a condição de querer aprender Vocês vão aprender Agora, é difícil A gente está no mercado mais concorrido do mundo Tá, gente Não adianta vir Achando que não vai Lá na sala do bolo Tinha um recorde de cento e poucas pessoas Gente, eu quero um recorde maior do que esse aí Eu tento ajudar todo mundo, tá certo? Agora Eu não sei o financeiro como vai Eu sei que hoje, assim Se eu estivesse operando Eu não ia operar nada diferente do que eu fiz aqui E com certeza era mais um dia positivo Era um dia onde a gente Ia estar aqui sorrindo E mostrando que dá para fazer day trade De uma maneira tranquila, entendeu? Não Porque o movimento aí não é de 5, tá? No dólar O movimento é de 1 E ele parou entre 46 e 48 Lembra que a retração do 5 É nesse ponto aí mesmo? Então por mais que tenha um rompimento de 5 É de 1 Não necessariamente é uma compra É, porque aí você tem que entender É o seguinte O que que Elliot falava para a gente, né? Elliot falava uma coisa muito simples Que existe um fractal chamado Que é o fractal 5-3 Então pegando a perna de 5 minutos A gente vai ver o seguinte, ó 1 para baixo 2 testou o topo 3 4 5 A B E C Isso vai formar um ciclo Dos 5 minutos Então não necessariamente é uma compra aqui Ele vai vir para cá ainda Graficamente falando Ele pode mudar e subir, etc A gente não sabe disso Mas aqui ainda dá para desconfiar desse movimento Esse rompimento É onde o pessoal chama aqui Ah, eu fui comprar o dólar Ele me violinou Comprei, ele voltou, entendeu? Porque aqui é o teste de 5 Também Então Por que que eu tirei o stop do 46? Lembra que eu falei, ó Eu não vou pôr o stop Porque a retração do 5 Está em 46, 48 Aí ele bate aqui Os caras estão gastando mais ficha para comprar Vamos ver agora A partir do momento que ele vazou o 40 Ele tenta começar a cair mais forte agora Porque o 5 estaria caindo, tá? É, quem está de fora não tem muito o que falar E os 5 minutos do índice lá A gente vendeu Pegou a perna de correção Ele está corrigindo no 15 Então, ó 600 é compra Na batalha entre comprados e vendidos Quem ganhou foi o vendido no primeiro momento Mas pode ser limitado Ele pode parar aqui para voltar a subir depois, tá? Pois não Então Então Daqui 6 minutos o Dow vai abrir Daqui 6 minutos o mercado vai ficar um pouco tumultuado Porque as ADRs vão abrir nos Estados Unidos E os caras vão levantar o índice Porque lá eles querem vender caro também as ADRs, entendeu? Então é capaz do índice subir e voltar lá em 43 mil E aí o que eu vou fazer? Vendo de novo o pequeno Porque ele já mostrou que ele quer cair aqui, entendeu? O dólar não sente muito o Dow Os gringos vão vir para o mercado Porque começa o horário deles lá Mas o dólar vai seguir o que ele está fazendo aí Rolagem Pode subir para caramba Pode cair para caramba ainda Eu continuo achando que é para baixo Acho que ele pode cair entre 39 bola a bola E 38,80 Por isso que eu estou segurando a mão aí, tá certo? Só que Estou segurando de uma mão pequena Para ver se vai É, ele vai seguir o padrão dele Nada a ver A rolagem O cara vai trocar o lote Ele precisa zerar o lote dele Para comprar o outro contrato Ou vender aqui e comprar lá Ou compra aqui e vende lá Ele precisa fazer isso Independente da condição do mercado Ele vai fazer, entendeu? Poderia É, é no último dia Mas é o seguinte Depende do tamanho da mão do cara O cara tem que começar a negociar Porque um dia só, às vezes, não é legal Então, a partir dos três últimos dias Matheus O cara já está trocando o lote lá Entendeu? É, imagina o seguinte A rolagem é o seguinte, gente Imagina que você é um produtor de café É, você tem lá A sua área toda plantada Sabe que vai colher E acha que o dólar nesse preço Está excelente É um lucro excelente para você Você não vai correr o risco De ele desvalorizar, entendeu? O que você faz? Você vende o contrato agora E garante o pagamento Do teu preço, entendeu? O que significa? Que se o cara está fazendo isso O Brasil é um dos maiores produtores De café do mundo Então, você imagina Quanto de dinheiro envolve A safra toda de café O café é negociado em dólar É uma commodity Então, o que acontece? O boi É uma commodity O milho é uma commodity E a gente é grande produtor Desse tipo de commodity Está certo? Então, no dólar Quando o cara fala em exportar Café, milho, boi O que interessa para ele É o preço do dólar, entendeu? Então, assim Ele, achando que o dólar Pode cair Ele vai querer vender o dólar Hoje Porque ele vende A esse preço E o dólar vai cair Ao longo do tempo Mas ele já está vendido Nesse ponto Aí ele pega A commodity O bem físico O boi O milho O café E entrega para o comprador Mas ele já tem a venda Garantida a esse preço Que está aqui, entendeu? Então, assim Para esse cara Ele não está negociando Day trade Posição de dólar Porque ele acha que vai subir Ou cair Ele está garantindo A venda Da produção dele Da mesma maneira Que tem um empresário Que tem uma indústria Ele precisa comprar um equipamento Nos Estados Unidos E ele está com a perspectiva Que o dólar pode subir muito Devido à crise E a máquina Custa 400 milhões de dólares Ele compra o dólar aqui Porque ele acha que Daqui dois meses Quando ele vai comprar Essa máquina de verdade O dólar vai estar a 5 conto Então, esse tipo de investidor Ele não tem A ideia que O mercado vai cair Ou subir Eu vou ganhar no day trade Ele quer garantir O preço dele Naquele preço Que está hoje Porque ele imagina Que daqui X período Vai estar mais caro Ou mais barato E aí Independente do que aconteça Ele vai vender Os lotes que ele precisa E comprar os lotes Que ele precisa Por isso que é A ideia Eu acho que vai Mas se não for Eu venderia isso Média móvel Tocou Se ele for cair É por aí Aí por exemplo Já estou com a mão boa Vou fazer aqui Agora sim Se perder 7,75 Vem demais Zerar quanto? 7,25 Aí bate os scalpers A favor da tendência primária Olha como a análise técnica É bonita aqui Que é legal pensar assim Preço faz 1 Onde que é o 2? O 2 ele vai pensar assim O que é suporte Vira resistência Então fundo anterior Era suporte Passou a ser resistência Então agora você tem 2 para cima Resistência 3 e volta a cair A gente sabe que 15 minutos pode cair Até os 600 Por isso que dá Para fazer essa venda Olha o dólar Como mesmo rompendo O topo de um minuto Segurou lá Por que que segurou? Porque ele não está Em tendência de alta? Não, ao contrário Num minuto Ele está em tendência de alta Só que Armindo Segura um pouco aí Porque você está com delay Está falando em cima de mim Deixa eu explicar 1 minuto está em tendência de alta Porém a primária O 5, o 15 É baixa 60 é baixa Então não necessariamente Esta tendência de alta É uma compra descarada Então assim O cara que vai comprar O 45, o 46 ali Eu vou chamar ele de maluco Primeiro que ele tem que saber Algumas coisas É ajuste Segundo É retração de 5 minutos Então assim Por que que o cara fala Porra eu sei análise técnica E compro E tomo violinada Toma porque não sabe Nem olhar Análise técnica Deu venda no índice Vamos ver se ele vai cair Lá para onde a gente falou Aí ó Acompanhando o mercado A favor Certo? Aposta que rompe o fundo Continuidade da tendência Ah Igor Será que vai cair? Rapaz Eu não sei se vai cair Eu sei que eu acompanho o preço Vai cair muito? Vai cair pouco? Não sei Pode subir? Pode Então primeira coisa Põe stop 865 Vai abrir o Dow Aí ó Está abrindo o Dow Então o Dow Pode fazer Dá gain Mas também ele pode Pregar uma peça E subir bastante A gente sabe disso O ideal é nem no Dow Está operando aqui É Porque assim Tem que ficar na vela Que ele me deu a entrada ali Entendeu? Sim É Na verdade eu coloquei stop No 860 Entendeu? Aqui eu não tinha reparado Que o Dow ia abrir Eu não nem tinha feito Essa ordem Porque ele caiu justamente Por causa do Dow E o ideal não é estar Posicionado aí Que vai ser tumultuado Entendeu? Eu Pra momento O 1 minuto é momento Exato Lembra que a gente falou Que o Dow ia abrir Ele pode trazer O índice lá Para o 43 mil Aí A abertura do Dow Eu posso dar sorte De não ser estopado Mas também Ele pode me estopar E não necessariamente Ser uma compra Por causa que é abertura Eu estou vendido no dólar Com estop A 54,5 Estou pagando Para ver as correções Dele aí É O problema é que Agora Quem vende aqui Eu não estou vendido aí Quem inicia a venda aqui Pode estopar no 50,5 É que eu estou já Com dois contratos Não vai me tomar O financeiro Se ele subir mais Oito pontos Aí nove pontos Ele vai subir mais Cem reais 150 reais Que é exatamente Para ficar com mil Aqui Minha meta está garantida Eu já travei a meta Eu só vou ficar nele Se ele falar que vai cair Aqui Fabrício 765 É venda Agora Porque agora É bem maciço 765 É agora Que ele fala Que viria mais forte E aí Como o fundo Aqui É 740 Saída No 705 No 685 É o ideal Entendeu É o limite Está aí Esse é o limite Lá vem o índice Vamos ver Olha que trade bonito Perdendo 50 Deve cair rapidinho Ali para 700 Mas tem que vazar O 50 Porque o lote Está no 50 Sempre Vocês vão ter a opção Ah não gostei Acho que vai Zera Agora Aí a característica De tendência de baixo É na cara Você não tem como Falar que não vai É o lotão Está no 700 A saída boa No 705 Outro lotão No 800 Rompeu aí Gente Atenção Olha lá Se eu tivesse no 15 Eu já tinha Posto no boas 655 A saída Gente 655 Vê se dá para alterar Pois não Tudo bom Palhares Como vai Hoje eu estou fazendo Mais um aqui Que eu já vou pular Para Para A gente conseguir Ficar juntos Aí Olha Não foi Zera a posição Podia ter saído No 600 700 705 Foi bom Boa Parabéns Fabrício Não pode ser Olho grande Eu já zerei Tá O Alcino Eu zerei Nos 74 Centavos Tá Zerei Na abertura Tá vendo Aqui Alcino Tá aí 074 1019 Olha lá 10 mil É minha Mil reais De ontem Pra hoje Não Estou com ela Aqui 390 Excelente Vamos ver A outra Meal Também está legal Bem gente Eu vou encerrar o vídeo Aqui Agradeço Espero que eu tenha Ajudado vocês Deu 2 horas e 36 De vídeo Até mais Até mais